A presidência solicita aos deputados e deputadas que registrem a sua biometria no terminal. Vou suspender por alguns minutos a nossa audiência, que o deputado Arantes foi só dar abertura e fechar o plenário e já retorna para iniciarmos. Cita a sua subscrição. Então, essa reunião se destina a realizar-se a audiência pública e a receber votações, proposições da comissão. Passear a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a implementação dos objetivos de desenvolvimento econômico sustentável, constantes das definições da Conferência da Organização das Nações Unidas. A presidência convidará a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Peço desculpa pelo tamanho aqui dos lugares e a extensão da mesa continuará embaixo. Mas, eu convido aqui, para tomar assento conosco, o senhor Hélder Gabrich, assessor especial e chefe de dados da CEDESI, representando a Elisabeth Jucá. Por gentileza, tomei assento. Também o senhor Diogo Soares de Melo Franco, subsecretário de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido também o nosso companheiro, que passou aqui por essa casa, Guilherme da Cunha Andrade, secretário-executivo da Secretaria de Estado da Adjunta de Desenvolvimento Econômico, representando o Fernando Passalho, secretário. Gostaria de chamar também e convidar o Geraldo Magela da Silva, sessão institucional do Sistema Osseng, representando o Ronaldo Ernesto. Presidente do Sindicato e Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e também Adriana Costa Mouss, diretora-presidente do Diário do Comércio. Cumprimento também o que será a extensão da mesa. Faz aqui presente Gabriela Filipe Martins, economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Também temos presente Caio César de Castro Silva Coelho, executivo de relacionamento governamental e institucionais da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de Minas Gerais. Também presente conosco Raimundo Soares, diretor do Instituto Oriol. Sim, está na mesa. Na qualidade de vice-presidente da comissão, passo a tecer as minhas considerações. Primeiro, desejando uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa, um momento oportuno de debatermos um tema tão importante, não só para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais, também saudar aqui os participantes conosco, sistema Divina Providência aqui de Minas Gerais, conterrâneos meus lá da cidade dos meninos de Ribeirão das Neves, sejam muito bem-vindos a todos os nossos colaboradores aqui que nos auxiliam, funcionários dessa casa, mais uma vez a todos, muito boa tarde. Quero aqui, de forma breve, parabenizar o nosso deputado, primeiro secretário dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, pela iniciativa e requerimento dessa comissão, sabedor, todos nós aqui dessa casa, quão é dedicado nesse tema, o nosso deputado, amigo, e eu fico muito feliz em poder estar aqui nessa tarde junto com você, para conduzir esses trabalhos, mas de forma também singela, passar a palavra à Vossa Excelência e também à presidência da condução do processo nessa tarde. Fica à vontade. Muito obrigado, deputado Vitória, obrigado por estar aqui conduzindo conosco essa tão importante audiência pública. Gostaria de cumprimentar todos os convidados já nominados aqui neste momento e também manifestar aí essa provocação da Osseng, através do doutor Ronaldo Escucato, que tem aqui o porta-voz, meu amigo Geraldo Magela, competente, junto com o Diário do Comércio, Adriana Mouss, o Diário do Comércio também tem sido um grande instrumento de promoção do desenvolvimento e toda essa agenda só se traz e só se realiza com desenvolvimento econômico. Também o Governo do Estado, então bem representado aqui pelos nossos parceiros também, do nosso governador Romeu Zema, que tem sido também muito dedicado às causas do desenvolvimento econômico para alcançarmos os avanços dessa agenda tão importante da ONU. Aonde os 17 objetivos, podemos falar de fome zero e agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, água potável, saneamento, energia limpa sustentável. Mas são 17 itens importantíssimos. E quando a gente analisa o passado, o presente, que se busca para o futuro, temos tarefas muito grandes pela frente. Avançamos. Na fome nós avançamos, mas precisamos avançar muito. E o mundo inteiro. E não é por falta de recursos, que o mundo tem muito dinheiro. O problema é a desigualdade, que são extremos, e não é diferente no Brasil, onde poucos têm muito e muitos têm pouco, apesar dos avanços que houve e que precisamos avançar muito. Saúde, então, é muito triste quando ainda vê que tem muita gente que não tem acesso à saúde e qualidade. Aonde as obrigações, né, deputado, que é fiscalizar e criar vez, muitas vezes, hoje, por exemplo, só uns três, no mínimo, uns três casos. de transferência, de gente precisando de atendimento, de urgência e de emergência. Chega até o próprio deputado ser um porta-voz. Às vezes, fica feliz quando você ajuda, né, mas triste, porque quantos que não teve acesso a um deputado e quantos que não tem acesso à saúde. E precisamos avançar muito. Quando você fala educação de qualidade, aí me assusta. Viu, me assusta, viu, Hernando? Se o Brasil não der uma virada de páginas, esquece. É triste um deputado manifestar o que eu vou manifestar aqui na educação. Mas a educação nossa, quando eu digo nossa, do país e de muitos países. Eu fui um aluno até a quarta série na zona rural. No segundo ano, eu já era alfabetizado. Já sabia a tabuada. Sabia os princípios, os valores. Por meio ponto, você não passava de ano. Tinha que dedicar. E olha que eu não era bom em determinadas matérias. Eu era bom em matemática, em geografia, história, que eu adorava. Ia para a química, para a biologia e para a física. Era um Deus nos acuda. Se você não tinha, por meio ponto, você tomava a bomba de um ano. Hoje, não. Hoje, tem que passar o aluno. E eu recebo e-mails de alunos, professor. Da tristeza. De pessoas formadas. Engenheiros. Esses dias, agora, eu estou recebendo uma enxurrada de e-mails. De professores, de funcionários públicos. Quando é de professor, você assusta de ver os erros de português. Ou seja, o modelo Paulo Freire está falido, gente. E se nós pensarmos em ter uma educação de qualidade, Dentro do modelo que está aí, nós podemos falar que avançou-se no governo do Zema. E avançou-se muito. O servidor recebe em dia. E tem as trilhas do futuro, Guilherme. Que foi o maior acerto do governo no meu entendimento da educação. Investimento na merenda, que é fundamental, não só no combate à fome, Que muitas crianças... A sua fome combatida é na merenda escolar. E tem sido um avanço fantástico do governo do Zema. Mas o que se dange no modelo a nível nacional, E que tem que ser seguido aí, Infelizmente, É faculdade e faculdade abrindo as portas de medicina. Só esse ano foram 80. A maioria dos médicos sai sem saber nada. Ou seja, Precisamos avançar muito E revir nossos conceitos, Nosso modelo na questão da educação. Água potável e saneamento, Quando se fala de Minas, nós avançamos bastante. Quando se fala de Brasil, É a maior decepção, Das maiores vergonhas que esse país tem. Onde estão os pobres, principalmente das periferias, Falta água, falta saneamento. São mais detalhes da população brasileira Que não tem acesso a água e saneamento. Nós estamos no ano 2023. Isso é inconcebível. Quando se fala de energia renovável, aí sim. Aí foi o grande avanço do Brasil. Aí nós somos um modelo para o mundo. Então, precisávamos ser um modelo também, Também na saúde, Também na educação de qualidade, E principalmente também no abastecimento de água e saneamento. A esgoto tratado, A maioria dos municípios do Brasil não tem esgoto tratado. Quando se fala de preservação ambiental, E muitas vezes quem nos cobra A questão do meio ambiente cobra-se do produtor rural. É o que menos degrada o meio ambiente. Hoje o Brasil ainda tem aproximadamente 70% de toda a sua área, Ainda quase 70% ainda com florestas. É um país que o produtor rural tem feito a sua parte, Com raras exceções. A cidade nem tem, sempre. A cidade joga esgoto a céu aberto. Cidade com o governador Valadar, Que tem, se não me falo a memória, Aproximadamente 300 mil pessoas. Joga esgoto todinho no Rio Doce. Isso é uma vergonha para o nosso estado, para o nosso Brasil. Ou seja, precisamos avançar muito. E aí, Geraldo, o caminho é a cooperação. É o cooperativismo, sim. O cooperativismo da educação, da saúde, do transporte, Do agro, do crédito. É o poder público que está aqui tão bem representado, Por governo sério, como é o governo Romeu Zema. É nós, deputados, fazermos nossas ações, Que venham melhorar, destravar as ações do desenvolvimento. Enfim, temos muito que avançar, E esse tema é muito caro para nós, E precisamos realmente colocar isso como nossas prioridades, Para que, na hora que terminar esse mandato, Nós possamos falar, nesse mandato nós já avançamos mais um pouco. E precisamos avançar muito. Muito obrigado a todos. Muito bem, deputado Arantes. Também aqui eu quero registrar a presença do João Gabriel Pio, Gerente de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Está presente aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Nós iremos passar, nesse momento, A palavra aos convidados, Para fazer suas explanações, E, posteriormente, dar início aos debates. Nós faremos isso de forma formal aqui. Geraldo Magela. Vou passar a palavra, então, para o Geraldo Magela da Silva, Sessão Institucional do Sistema Osseng. Boa tarde a todas e a todos. A pessoa, Presidente da mesa, E do amigo deputado Antônio Carlos Arantes, Cumprimento todos os parlamentares, servidores aqui da casa, Cumprimento também os colegas e amigos das instituições que compõem essa mesa aqui, E que muito nos honra e nos orgulha. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar aqui o agradecimento ao deputado Antônio Carlos Arantes, Propositor do requerimento que deu causa a essa audiência pública, Que tão logo recebeu, fizemos um contato com ele, Trazendo aqui a ele, A demanda do nosso movimento Minas 2032, Coordenado pela amiga Adriana Mous, do Diário do Comércio, E pelo professor Raimundo, do Instituto Órion, Que nos incumbiu da missão de ser porta-voz à casa, Através do deputado Antônio Carlos Arantes, Desse desejo de que esse tema, Tão relevante e importante, Como foi muito bem evidenciado aqui, Pelo presidente da mesa, E pelo deputado Antônio Carlos Arantes, Para que esse tema pudesse ser trazido, Ao debate, À luz, Das reflexões do Parlamento Mineiro, Com as suas responsabilidades de formulação das políticas públicas, E do acompanhamento e fiscalização da implementação das mesmas, Mas, sobretudo, também da oportunidade do convite ao Executivo, Nas secretarias que estão mais afetas ao desenvolvimento dessas temáticas, Embora ela seja uma temática transversal, obviamente, Perpassa por todos os órgãos e todas as instâncias, E todos os níveis de governos, Mas, sobretudo, Na ótica das políticas de desenvolvimento do Estado, E muito bem capitaneada pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Para a pessoa do Dr. Guilherme da Cunha, Que é secretário executivo, Representando a secretaria, E das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, E da Secretaria de Desenvolvimento Social, Penso eu que essas três secretarias, Têm uma visão de coordenação, E de execução de políticas que Podem nos ajudar a trazer a reflexão para a sociedade mineira, Das responsabilidades de nós todos, Mas eu não vou entrar no tema mais especificamente, Que depois o Adriano, o professor Raimundo vão poder explicitar, Mas eu quero deixar aqui, Primeiro, além desse agradecimento, Como nós temos sido uma instituição, O sistema cooperativista mineiro tem sido uma instituição, Que tem colocado a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, E a implantação da agenda 2030, Como uma prioridade primeira, Sendo redundante propositalmente, É uma reflexão e no sentido de um convite às demais instituições, De desenvolvimento representantes das classes produtivas mineiras, Mas da sociedade mineira como um todo, O terceiro setor, É o momento, como o deputado Antônio Casarantes colocou, E nos debates aqui nós teremos oportunidade de discutir com mais profundidade, Pelos dados que vão ser apresentados também, Pela colega aqui da Fé Comércio, De um trabalho belíssimo, De pesquisa, de aprofundamento, Com relação a como se desenvolvem hoje os ODS em Minas Gerais, Que nós todos teremos a oportunidade de observar, Mas sobretudo, Eu acho que nós precisamos ter entendimento, Deputado Antônio Casarantes, Que essa pauta não é pauta do legislativo, Do executivo, do judiciário, Da sociedade civil, Dos setores produtivos, Ou das organizações não governamentais, Essa pauta é de todos nós, É uma pauta de todos nós cidadãos, De todas as nossas instituições, Haja vista que nós estamos vivendo nesses últimos nove dias, Para ser mais preciso, Aquilo que se configura como um fenômeno climático, Previsível, previsto, Que é o veranico, Decorrente de um processo De interferência Das questões climáticas, No dia a dia das nossas vidas, Que é o fenômeno do El Nino, Eu tenho o privilégio de participar de alguns conselhos de políticas públicas, Dentre eles, o conselho de política ambiental, Representado na instituição, E também, De um programa internacional, Denominado Plano ABC+, Agricultura de Baixo Carbono, Sou membro do comitê gestor desse programa. De 30 em 30 dias, nós temos oportunidades nesses ambientes, Que tratam dessas questões, com mais profundidade, De nos aprofundarmos nos problemas, Mas também, sobretudo, na busca de soluções. Mas, nós esbarramos ainda num problema que eu considero fundamental, Que é a falta de conhecimento, O desconhecimento por parte da sociedade como um todo, E às vezes, Espasmem, até por parte de instituições, Que têm uma representatividade, Uma responsabilidade muito grande. Então, eu penso que é necessário, Eventos dessa natureza, Por isso, eu até amolei muito, O meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes, Para que a gente conseguisse, E ele sempre, com a sua disposição, Interesse, pelas causas que são importantes, Para que a gente fizesse esse debate, Ainda esse ano, e por quê? Porque ano que vem é ano eleitoral, É ano que nós elegeremos os nossos representantes, Nas câmaras legislativas, Nas câmaras municipais, E nos executivos municipais, Em todo o Brasil. Ora, se nós estamos falando de implementação, De objetivos de desenvolvimento sustentável, Onde é que a vida acontece? A vida acontece é nas cidades. Nós moramos é nas cidades. Nós vivemos nas cidades. Cidades aí, Considerando a extensão do meio urbano, O meio rural faz em parte das cidades. Então, assim, nós precisamos entender, Que isso precisa estar inserido, né, deputado? Nas políticas, Mas não só inserido no sentido do planejamento, Mas nas ações, Daquelas que são compatíveis, possíveis, Estudadas de acordo com as características, Das localidades, né, E das possibilidades, E da priorização. Se nós não dermos prioridade, né, Professor Raimundo, O senhor que sempre nos, É o nosso grande guru e mentor, Dessas causas, Se nós não dermos Prioridade a isso, Nós, de fato, vamos mudar pouco, né? E é por isso que eu trago aqui, então, Essa fala rápida do sistema OCEG, No sentido de que nós estamos procurando, No sistema cooperativista mineiro, Não sermos melhores que ninguém, Porque não o somos. Temos a consciência e a responsabilidade, E a maturidade de entender isso. Estamos procurando desenvolver uma agenda propositiva, Séria, construtiva, responsável, Mas, sobretudo, Num trabalho pedagógico, educativo, Para que as pessoas entendam, E os dirigentes, E todos aqueles que exercem funções, Que impactam nas decisões, Possam ter ciência da sua responsabilidade, Do seu compromisso. Por isso, o sistema OCEG que nós temos, Não só implementado nos nossos programas de capacitação, De formação de lideranças, Uma prioridade absoluta do tratamento, Dos objetivos de desenvolvimento sustentável, De implantação da Agenda 2030, Mas fomos a primeira instituição, Cooperativista brasileira, Do sistema de representação, Signatária do Pacto Global com as Nações Unidas, Em 2018. Isso por quê? Porque consideramos que o exemplo é fundamental, E o exemplo, acreditamos que arrasta. Então, da nossa parte, A nossa instituição foi buscar, Primeiro ela, Se preparar, Se capacitar, Para orientar o nosso setor, Orientar as nossas mais de 800 cooperativas, Que englobam mais de 60 mil trabalhadores formais, E mais de 2 milhões e 800 mil mineiros, Sócios em cooperativas. Com o objetivo de quê? De que nós possamos ser um dos setores, Um dos segmentos, Que além de fazer a sua parte, Busque ser também parceiro de outros setores, E outros segmentos da sociedade mineira, Sejam elas do ponto de vista da produção, Setores econômicos, Sejam elas das questões sociais, No sentido de que, de fato, Nós tenhamos uma agenda de trabalho, Propositiva, Compatível, Factível de ser implementada. E garanto para vocês, Que a experiência para nós, Tem sido muito exitosa, Deputados e demais, Amigos aqui, Participando dessa audiência. Nós temos, Implantamos esse ano, Nosso relatório de sustentabilidade, Mensurando, Medindo, A efetividade das ações, Dos programas, Dos projetos, Que o sistema cooperativista mineiro, Está desenvolvendo. Estamos orientando as cooperativas, Na implementação dos seus respectivos relatórios, Das suas diversas ações, E posso dizer aos senhores, E vou deixar, inclusive, Com a mesa aqui, Um exemplar do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, Que lançamos esse ano, Em todos os nossos projetos, Em todos os nossos programas, Em todos os nossos planos, De capacitação, Nós inserimos esse tema, Como um tema prioritário absoluto. E falando aqui, Repetindo aqui, O que o presidente, Ronaldo Scucato, Semoseng, Teve a oportunidade de mencionar, Recentemente, Numa missão técnica, Que fizemos. Esse ano, Nós realizamos 15 missões técnicas, No exterior, Inclusive, Programas com universidades, Dos mais relevantes, Preparando os nossos dirigentes, Deputado, Deputado, Doutor Casarante, Tem ciência disso, A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Também tem, Porque é parceira nossa, Em diversas ações, Doutor Guilherme, Nós, Escutamos, Do embaixador, Do Brasil, Na União Europeia, Algo lamentável, Do ponto de vista, Das nossas preocupações, Que reverter a imagem, Do Brasil lá fora, É quase impossível, Frase dita, Pelo embaixador do Brasil, Na União Europeia, Ao presidente, Do Semoseng, Numa solenidade pública, Portanto, Eu estou fazendo referência, Porque o nosso presidente, Tem comentado, O que para nós, É um motivo, De grande preocupação, Porque se uma autoridade, Que nos representa, Num espaço de poder, De interlocução, De discussão, De ações, De projetos globais, Nos passa, Uma informação, Dessa natureza, É algo muito preocupante, Para nós, E qual é, A colocação, Que esse embaixador fez, No sentido, De não acreditar, Na reversão, Da imagem do Brasil lá fora, Do que nós, Estejamos cumprindo, Em termos de agenda, Ambiental, Como considerando, Que tudo que fazemos aqui, Então está errado, Ou que não fazemos nada, Ou que ninguém faz nada, Então o Brasil, Tem um problema sério, De comunicação, E de imagem, Mas temos também, As nossas mazelas, Que tem que ser enfrentadas, Como o deputado, Antônio Carlos Arantes colocou, Como o presidente, Da mesa colocou, Mas por outro lado, Nós temos que ser, Mais propositivos, E mais efetivos, Na apresentação, Daquilo que fazemos, Daquilo que ainda, Não fazemos, E daquilo que, Sobretudo, Temos que fazer, Então o Brasil, Precisa encarar, De uma forma mais objetiva, Esta temática, Com mais responsabilidade, Porque isso está fazendo, Trazendo uma enorme perda, Para o país, Perda, Sob vários aspectos, Mas principalmente, Inclusive, No aspecto do seu desenvolvimento, Porque isso, Traz consequências, Desastrosas, Para a nossa agenda, Comercial, Para a nossa agenda, De relacionamentos, Internacionais, E nós somos, Testemunhas disso, Porque somos um setor, Que se relaciona muito, Com o meio externo, Através de exportações, De produtos, Do nosso setor, Agropecuário, E que dependem, Muitas vezes, De certificações, Que são emitidas, Por organismos internacionais, Que tem um peso enorme, Aquilo que eles acreditam, Que validam, Como políticas de implementação, De sustentabilidade, Então, Isso deixou de ser, Uma questão de romantismo, Ou, Apenas, De retórica, Passou a ser, Uma necessidade, De sustentabilidade, Do desenvolvimento, Do nosso país, Portanto, Eu encerro a minha fala, E agradeço essa oportunidade, Para ressaltar, A importância, Que nós precisamos dar, Não só, Em nível do parlamento, Que aqui, Nos dá essa, Grande oportunidade, Do debate, E de colocar, Isso em pauta, Segundo, Do poder executivo, Que tem sido, Propositivo, Nessas discussões, Em muitas das ações, Inclusive, Minas Gerais, Talvez seja, Um dos poucos, Estados, Subnacionais, No mundo, Que tem participado, Efetivamente, Nos últimos, Três anos, Das conferências, Das nações unidas, Do clima, E digo isso, Porque nós estivemos, O ano passado, A convite da secretaria, De desenvolvimento econômico, Na missão, Do governo do estado, Que participou, Da conferência, Do clima, No Egito, E estaremos, Novamente, Esse ano, A convite, Do governo do estado, Da secretaria, De estado, De agricultura, Pecuária e abastecimento, Integrando a delegação, Do governo de minas, E parceiros, Na conferência, Do clima, Em Dubai, Onde, Exatamente, Iremos discutir, Esta agenda propositiva, Então, Portanto, Falo aqui, Em nome de uma instituição, Que tem levado, Com profunda seriedade, Responsabilidade, Mas, Sobretudo, A convicção, De que não é fazer sozinho, Não pode ser assim, Não é assim, E isso não trará a efetividade necessária, Portanto, É um convite também, Aos demais colegas, Das demais instituições, Para juntos, Trabalharmos essa temática, De uma forma muito, Clara, Objetiva, Sem os pragmatismos, De conflitos ideológicos, Que são desnecessários, Nesse momento, Mas, Sobretudo, Com a responsabilidade, Que estamos desenvolvendo, Uma temática de vida, De sustentabilidade, Da vida humana, Da vida do planeta, E do desenvolvimento, Das nossas sociedades, Para encontrar os seus caminhos, De serem viáveis, Porque nós estamos caminhando, Para situações, Que poderão nos levar, A inviabilidade, Em muitos aspectos, Então, Agradeço, Mais uma vez, E ressalto, Que é com muita satisfação, Que temos participado, E vamos continuar participando, Dando a nossa contribuição, Embora humilde, Simplória, Mais assertiva, No sentido daquilo, Daquilo que podemos, E que gostaríamos de fazer, Muito obrigado, Obrigado, Geraldo Magela, Com as suas, Explanações, Já começa, E contribuir, Com o nosso debate, Aproveitando, A oportunidade, Passar a palavra, Para Adriana Costa, Mouros, Diretora, Presidenta, Do Diário do Comércio, Gentileza, Fica à vontade, Bom, Boa tarde a todas e todos, Queria, Em nome do deputado, Antônio Carlos Arantes, Agradecer, Primeiro, Agradecê-lo, Ao requerimento dessa comissão, E pelo convite, Em nome dele, Também, Cumprimentar, E agradecer, Os demais parlamentares, Servidores da casa, Representantes do governo, Que aqui estão presentes, Aos colegas do movimento Minas 2022, Que alegria vê-los aqui, E demais instituições, Que compõem a mesa, E que disponibilizaram seu tempo, Para falar dessa agenda tão importante, Há cerca, Um ano exatamente, Ou quase exatamente, Atrás, Estive nessa casa, Na ocasião, Da homenagem, Dos 90 anos, Diário do Comércio, Também, Uma iniciativa, Do sempre amigo, Deputado, Antônio Carlos Arantes, E na ocasião, A gente entregou, Um requerimento, Solicitando, A instituição, De uma comissão, Extraordinária, Nessa casa, Para que se discutisse, A agenda 2030, Tamanha a importância, Que a gente enxerga, Nessa agenda, E além da importância, Urgência, Necessidade, Pensamento, De consolidação, De busca, De alcance, Das metas, De forma conjunta, E na verdade, O pedido foi de uma comissão, Mas a gente entende, Que não importa a maneira, Pode ser uma frente parlamentar, Que já exista, Uma comissão, Que seja aderente, O fato é que, A gente precisa democratizar, Essa agenda, E para democratizar, Nenhum lugar melhor, Do que essa casa, Que representa o povo, O Diário do Comércio, Foi fundado, Aí eu queria só contextualizar, Um pouquinho, O porquê, De a gente estar à frente, Desse movimento Minas, 2032, Que a gente organiza, Junto com o Instituto Ório, E depois o professor Raimundo, Vai falar um pouquinho mais, Com detalhes, Do nosso funcionamento, Mas, Isso está muito ligado, A essência, Do Diário do Comércio, Ele foi fundado, Agora, 91 anos, Pelo meu avô, Eu sou da terceira geração, E ele, Foi fundado, Para contribuir, Com o desenvolvimento econômico, Do Estado, Sob uma ótica, Do bem comum, Então, Atualizando essa essência, A gente entende, E aí a gente honra, Toda essa história, Todo esse passado, Mantém essa essência, Mas a gente também, Projeta o nosso futuro, E não dá para falar, De futuro, De desenvolvimento sustentável, De desenvolvimento econômico, Nós somos um jornal, Focado em economia, Gestão e negócios, Mas não dá para falar, De economia, Gestão e negócios, Sem falar de agenda 2030, E a gente enxerga, Cada vez mais, A necessidade, Como o Magela, Disse na sua fala, Da gente se responsabilizar, Por essa agenda, Da gente entender, O senso de urgência, Para que a gente, Se responsabilize, E avance, Nessa agenda, Que como a Gabriela, Que também, Aqui representando, A Fê Comércio, Mas participa também, De um grupo de trabalho, Do movimento Minas 2032, Que é os ODS, Em Minas Gerais, Ela vai apresentar, Um mapa, Um trabalho muito, Como também, O Magela já antecipou, Muito bem feito, De muita pesquisa, Muitos dados, E também, Demonstração de falta, De algum deles, Como que a gente, Não presta atenção, E alguns dados, São extremamente relevantes, E a dificuldade, De obtê-los, Mas que mostra, Como estamos, Atrasados dessa agenda, Claro, Tem muita coisa acontecendo, Muito movimento, Como também, O Magela trouxe, Como a Alceng, Lida, E outras instituições, Inclusive, Que participam, Do movimento conosco, Já trabalham, E já, E já avançam, Nessa agenda, Mas a gente, Precisa de mais, Quando a gente, Quando a gente, Fala, Dos objetivos, Desenvolvimento sustentável, Que a gente percebe, Que ela ainda é pouco conhecida, As pessoas não sabem, O que são, Objetivos, Desenvolvimento sustentável, Então, Para democratizar, É preciso trazer o tema, Para essa casa, Que é a casa do povo, Deputado, Então, Agradeço mais uma vez, Imensamente, Essa oportunidade, De estar discutindo, Nessa comissão, Desenvolvimento econômico, Essa pauta, Que para a gente, É tão importante, E colocar, O Diário do Comércio, Que vem trabalhando, De novo, Muito ligado, A sua essência, Com a intenção, De um jornalismo, Que seja, De fato, Transformador, Porque a gente, Se apropria, Da nossa responsabilidade, Enquanto veículo de comunicação, De provocar, Aprofundamento dos temas, Indo, Mesmo indo, Na contramão, Do que a gente, Vê em termos de consumo, De notícia, A gente não vai transformar, Nada pela superficialidade, A gente precisa aprofundar, A gente precisa achar convergências, A gente precisa pensar, Que o futuro, Ele está sendo construído hoje, E os problemas, Que a gente vive hoje, Como o professor me ensinou, A gente vive, Porque não paramos, Para discuti-los lá atrás, Então, É urgente, Que a gente faça isso agora, E também, É uma fala, Do professor Raimundo, Que sempre coloca, Nas nossas reuniões, Do comitê, Do movimento Minas, É Minas, A hora que Minas, A aprender, A se juntar, A gente vira referência, Para o resto do país, Então, Essa é a proposta aqui, E o convite, Para que todos, Venham junto conosco, Nessa agenda, Obrigada, Obrigada, Adriana, Pela sua contribuição, Vamos passar a palavra agora, Para o Helder Gabrich, Assessor Especial, Chefe de Dados, Da CEDESI, Fica à vontade, Então, Boa tarde a todos, Todas e todos, Eu sou o Helder, Trabalho na CEDESI, Sou servidor efetivo, Do Governo do Estado de Minas Gerais, E hoje estou à frente, Da assessoria especial, Do gabinete, E também, Chefe do escritório de dados, A gente também, Agradeço a mesa, Agradeço a marcação, Dessa audiência pública, Acho que o tema, É extremamente importante, E interessante para todos, E acho que é impossível, A gente falar de desenvolvimento econômico, Sem falar de desenvolvimento social, Porque uma pauta, Acaba levando a outra, Basicamente, Então, A CEDESI, Ela se debruçou sobre esse assunto, Tem se debruçado sobre essa discussão, E justamente, Nesse entendimento, De como garantir o desenvolvimento econômico, A partir do desenvolvimento social, E como essas duas, Essas duas ações, Essas duas frentes, Vão andar juntas, Dentro do governo, Para garantir a melhoria das condições de vida da população, Trouxe uma apresentação, Que é uma apresentação mais curta, Só para a gente discutir um pouco, O que a CEDESI tem feito, A respeito disso, Da agenda 2030, Para discutir para vocês, Então, Pode passar o primeiro slide, Primeiro, Alguns dados, Só para a gente ter dimensão, Assim, Do que a CEDESI, Ela está tratando hoje, Para a Minas Gerais, A gente tem um desafio muito grande, Do desenvolvimento social de Minas Gerais, Que diz respeito, Ao tamanho da nossa população, E principalmente, Ao, A quantidade de famílias e pessoas, Em situação de pobreza, E extrema pobreza, Hoje, No cadastro único, São consideradas pessoas pobres, Pessoas que têm renda familiar, Per capita, Mensal, De menos de 218 reais, E essas pessoas, São consideradas famílias, De baixo, Famílias de perfil cadíunico, E elas que devem estar cadastradas, Nesse cadastro, Hoje, Minas tem uma população, De aproximadamente, 20 milhões e 540 mil pessoas, Esses dados, Eles são uma projeção, Do censo IBGE 2010, A gente até tentou trazer o dado, Do censo IBGE mais atual, Ainda não tínhamos, Por isso que a gente manteve esse, Desse total de pessoas, Desses 21 milhões, 9 milhões e 46 mil e 100, Estão cadastradas no cadastro único, Esse dado é de setembro de 2023, É o dado mais atual que a gente tem, Então, 44%, Se puder voltar, Por favor, 44% da população de Minas Gerais, Está cadastrada no cadastro único, Ou seja, 44% da população de Minas Gerais, Demanda algum, A participação em algum programa social, Então, A gente já está trabalhando, Assim, Nosso ponto de partida, Trabalhar para metade da população, Basicamente, E desse total de pessoas, Que estão cadastradas no cadastro único, 3 milhões e 800 mil, Aproximadamente, Elas estão em situação de pobreza, Que é a renda per capita, Inferior a 218 reais por mês, E assim, Pensar em famílias, Com uma renda per capita mensal, Inferior a 218 reais, É algo assim, É algo bastante assustador, Pensar que tem tantas pessoas no Estado, Que estão vivendo com essa renda per capita, E aí começa a nossa discussão, De como garantir, Que essas pessoas, Elas saiam dessa situação, E a gente vê a inclusão produtiva, A entrada no mercado de trabalho, Como uma das principais atividades, Para que essas pessoas, Elas consigam alcançar a autonomia, E sair da situação de pobreza, Que elas estão vivendo hoje, Então, 19% da população de Minas Gerais, Hoje, Ela está abaixo da situação de pobreza, Está abaixo do que a gente chama, De linha de pobreza, Então, Esse que é o público, Que a CEDESI hoje trabalha, Prioriza nas suas ações, A CEDESI é uma secretaria, Hoje composta por várias passas, Nós temos dentro da CEDESI, Assistência social, Direitos humanos, Trabalho e emprego, Segurança alimentar, Habitação, Políticas para mulheres, Então, O nosso objetivo, O nosso desafio, É conseguir convergir todas as ações, E conseguir organizar todas essas passas, Para que a gente consiga alcançar resultados, E, de fato, Levar o desenvolvimento social para essas famílias, E, a partir disso, Também, Garantir o desenvolvimento econômico do Estado, Sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, São 17, Mas, Falando daqueles que a CEDESI mais prioriza nas suas ações, É claro que os outros a gente participa, Às vezes, Não diretamente, São três, Um, Erradicação da pobreza, O dois, Fome, Zero, E agricultura sustentável, Outro, Trabalho decente, E crescimento econômico, Como eu disse, Se a gente pegar os 17, Vários deles, A CEDESI tem contribuição nas suas ações, Mas o nosso foco de atuação, A nossa priorização hoje, Está muito voltada para esses três objetivos de desenvolvimento sustentável. E, falando especificamente desses três, Um pouco do que a CEDESI tem feito. Como eu disse, É uma secretaria muito grande, Que ela juntou, Todas essas políticas relacionadas ao desenvolvimento social, O que é positivo, Porque isso facilita a criação de ações articuladas, E ações intersetoriais. Mas, por consequência, Acaba sendo um desafio, Porque é uma secretaria muito grande, Com políticas muitas vezes distintas, E organizar todos os trabalhos, Organizar todas as ações, Para chegar no resultado em comum, É bastante desafiador. Mas é algo que a gente avalia, Que é muito mais positivo, Do que os problemas que isso pode vir a causar. E, partindo disso, A CEDESI começou uma discussão, De se construir um plano de desenvolvimento social. E esse plano de desenvolvimento social, Ele tem dois pilares, O primeiro é a inclusão produtiva, Que eu já disse. E quando a gente fala de inclusão produtiva, Tanto de mercado formal, Como também ações que incentivem o empreendedorismo. A gente entende que as pessoas serem incluídas produtivamente, Ela não passa só por entrar no mercado formal de trabalho, Só a CLT. Existem oportunidades de empreendedorismo, Principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade, Que podem ser e são interessantes, Para que elas consigam sair dessa situação que elas estão hoje. Nessa situação de pobreza, Ou em cima da pobreza, Ou privação e violação de direitos. Então, a CEDESI está construindo um plano de desenvolvimento social. Esse plano de desenvolvimento social, Ele é um plano de médio prazo, Ele não se encerra com o fim desse governo, Desse mandato. A ideia é que seja um plano com ações, Que vão durar pelo menos 10 anos, E que vão buscar auxiliar as pessoas, E garantir o desenvolvimento social no Estado. Sair da situação que a gente está hoje, Para uma situação melhor, Com menos pessoas, Menos famílias em situação de vulnerabilidade, Menos famílias em situação de baixa renda. Esse plano, Ele vai contar com ações desenvolvidas pelas áreas temáticas da CEDESI, E ele também vai contar com o apoio de instituições privadas, E também de entidades do terceiro setor. E até entidades internacionais, Instituições internacionais também. Muito porque essas instituições privadas, Essas entidades do terceiro setor, E também instituições internacionais, Elas têm muita expertise na mensuração da pobreza, E também na produção de ações, Iniciativas, Que são exitosas pelo mundo, Em diversos países, Para tirar pessoas da situação de pobreza. Então, a gente tem discutido com essas instituições, Tem feito o plano, O plano já tem um diagnóstico quantitativo, Inclusive, os dados que eu trouxe para vocês, Eles saem desse diagnóstico quantitativo do plano, E também tem um diagnóstico qualitativo, Que vai buscar dentro dessas famílias em situação de pobreza, Famílias que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, A gente entender quais são as dificuldades dessas pessoas, O que está impedindo elas de saírem dessa situação. E é muito interessante, Quando a gente vai para esse diagnóstico qualitativo, Que a gente verifica que realmente, É impossível tratar qualquer política pública de maneira isolada. Uma pessoa, para ela ser incluída produtivamente, Ela tem que receber ações de diversas políticas, Tanto de educação, Que já foi muito bem falado aqui hoje, Quanto saúde, Quanto assistência social, Quanto trabalho e emprego, Também tem questões afetas a direitos humanos, Transportes, obras públicas e tal. Então, é muito interessante a gente fazer essa leitura completa, Para que não só a CEDESI faça as ações dela, Mas que a gente também se articule com as outras, Com as demais secretarias de Estado, Para conseguir chegar ao resultado que a gente quer, Que é melhorar a vida dos mineiros e mineiras. Os próximos passos que a gente está fazendo nesse plano, Primeiro, apresentar esse diagnóstico qualitativo, Para as demais políticas afetas das questões de desenvolvimento social, Porque o diagnóstico, ele traz muitas informações, Que outras secretarias, outras políticas, Outras ações intersetoriais, São muito necessárias, Para que a gente alcance desenvolvimento social, E, consequentemente, desenvolvimento econômico, sustentável. E a gente também pretende compor o grupo de trabalho, Para o desenvolvimento dessas ações do plano, Numa perspectiva que esse plano não vai ser uma ação de CEDESI, Não vai ser uma ação específica do gabinete, Da secretaria, nem só da secretaria. A gente gostaria que fosse uma ação do Estado, como um todo. E outras discussões que a gente tem feito, Outras ações que a gente tem feitas, Relacionadas aos objetivos de desenvolvimento econômico sustentável, São ações de inclusão produtiva, E também de segurança alimentar. Que estão muito vinculadas aos três objetivos de desenvolvimento sustentável, Que eu apresentei no início. Primeiro, com relação à inclusão produtiva, A CEDESI, ela tem ofertado cursos de qualificação, E tendo um cuidado que esses cursos, Eles sejam orientados às necessidades da população. Muitas vezes se criam cursos de qualificação, Mas esses cursos de qualificação, Eles não estão adequados à dinâmica daquela região, À demanda daquela região, Às vezes até da faixa etária das pessoas, Que estão procurando o curso ali. Então, a gente tem tido esse cuidado. No início, lá no início do governo, Às vezes a gente fazia uma oportunidade de curso de qualificação, Via que tinham muitas vagas, Mas as pessoas, às vezes, não se inscreviam. Então, a partir disso, A CEDESI foi entendendo que é muito necessário Você fazer um perfil do lugar que você quer oferecer as vagas, Para entender o que tem ali de atividade produtiva, De atividade comercial, de atividade industrial, Que vai chamar a atenção das pessoas, E também o que deve ser feito, Para que essas pessoas possam participar desses cursos de qualificação. São cursos de qualificação, Esses cursos, eles podem ser, por exemplo, Virtuais, eles podem ser presenciais. Se são virtuais, a gente está oferecendo isso em uma área Que as pessoas têm acesso à internet, De qualidade, para participar do curso. Se são presenciais, a gente está ofertando esse curso Em locais que existe um público Que vai ter disponibilidade de tempo Para ir nesse lugar, nesses cursos, Ou até que vai ter condições, às vezes, De até pegar um ônibus, um transporte, Para chegar nesses cursos. Tudo isso tem sido discutido, E tem sido melhorado, Para que a gente consiga um número maior De pessoas que fazem essas atividades, Que participam dessas atividades. E também, para que a gente tenha um número maior De pessoas que concluam essas atividades. Outro ponto que a gente tem sempre incluído Nessas ações de qualificação profissional, É que as primeiras aulas, Os primeiros conteúdos, Sempre vão tratar de autoestima, Competências, habilidades, aptidões. Justamente, porque a gente percebeu Que muitos cursos não têm esses primeiros conteúdos, E as pessoas chegam e, por diversos motivos Relacionados à vida delas mesmas, Elas não se sentem à vontade naqueles cursos, Elas têm dificuldade. Às vezes, a pessoa chega num curso E recebe uma apostila de 100 páginas, E ela tem uma série de dificuldades, Às vezes, até dificuldade de leitura mesmo, Não vai conseguir entender esse curso. Então, só de ver aquele conteúdo, A pessoa já sente que ela não vai ter condições De continuar lá. Então, a gente tem trabalhado também Nessa questão da autoestima das pessoas, Nas competências, nas habilidades, Coisas que antecedem até O incidamento, Aprendizado de uma determinada profissão, De uma determinada qualificação. Temos desenvolvido também ações De segurança alimentar, Vinculadas, muitas vezes, À primeira infância, Ao atendimento de famílias, Principalmente de mães solteiras, Que têm em sua composição Da família crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente tem desenvolvido Ações de segurança alimentar nesse sentido. E também estamos construindo Diretrizes para a política de primeira infância, Porque toda a nossa discussão, Ela passa pela primeira infância. A gente entende que, Se você atende famílias vulneráveis, Desde quando as crianças, Desde quando as mães ainda estão gestantes, Quando as crianças estão de 0 a 6 anos, Você evita que, no futuro, Essa pessoa tenha uma série de dificuldades E entraves que dificultem que ela tenha, Que ela conclua, por exemplo, A sua educação formal, Que ela acesse o mercado de trabalho. Então, a gente percebeu essa necessidade. Minas hoje está com esforço De se vincular ao programa Criança Feliz, Que é um programa que foi desenvolvido Pelo governo federal desde 2016. E, na época, o Estado não aderiu a esse programa. Foi uma decisão, na época, Do Conselho de Assistência, Que é composto por Estado e Sociedade Civil. Mas, hoje, essa discussão já foi superada. E a gente gostaria de entrar, De aderir a esse programa, Que ele consiste, basicamente, Em visitas domiciliares de famílias vulneráveis, Para acompanhar o desenvolvimento social E humano dessas crianças de 0 a 6 anos, Que fazem parte dessas famílias. A nossa expectativa é aderir a esse programa Já no ano que vem. E Minas ainda vai ter essa possibilidade. Vai ter mais uma ação de atendimento A famílias vulneráveis. Como eu disse, O tema é muito amplo. Tem várias ações da CEDESI Que são relacionadas A agenda do desenvolvimento econômico sustentável. Mas são esses pontos principais Que a gente trouxe aqui. E estamos muito abertos também A discussão e até ao apoio De outras instituições, Para a gente conseguir aprofundar As nossas ações e garantir os resultados Que todo mundo espera, Que é tornar Minas o Estado Muito melhor para se viver, Muito melhor para se investir. Obrigado. Obrigado, Helder, por sua contribuição. Acredito que ao longo da tarde Que nós vamos ter um debate Muito apurado, não é, doutor? Para que a gente consiga sair daqui Com um documento consistente, Que essa comissão também consiga Criar robustez nesses temas. E eu chamava atenção aqui Do meu amigo Deputado Antônio Carlos Arantes Que eu acho que foi uma falha nossa Inclusive de não convidar aqui Para esse debate Tanto a presidência da Copasa A presidência da Semig E por que eu estou falando disso? A gente vai percebendo Que ao longo do debate Todas as coisas se convergem Não há como falar De desenvolvimento econômico Sem a gente falar De desenvolvimento social Sem que a gente fale De desenvolvimento sustentável E é lamentável O que acontece hoje Em pleno século XXI Eu vinha para cá hoje De Ribeirão das Neves para cá Eu vivo lá Moro na cidade Eu vivo ali em Justinópolis No distrito E a maior queixa das pessoas hoje Num calorão de 40 45 Sensação térmica de 50 graus E em pleno século XXI A gente tem falta De abastecimento de água Como falar de desenvolvimento sustentável Se a gente não tratar disso São dois tópicos aqui Da ODS Tanto o item 6 quanto o 7 Que fala da água limpa Saneamento E o 7 Que é da energia limpa E acessível Nós precisamos trazer Para o centro do debate também Deputado Arantes Essas duas companhias E por que eu estou dizendo isso? Já tramita aqui nessa casa Um pedido por parte do governo De que a gente Discuta sobre inclusive A privatização Dessas duas companhias E muito questionado Às vezes A gente é muito questionado Mas Minas Gerais não pode se fazer Do seu patrimônio Não pode vender seu patrimônio Agora Querem tirar a possibilidade Da população Dizer O referendo Se vai ou não vai Privatizar as companhias Eu penso diferente Tinha Que Perguntar Para a população Se Essas companhias Atendem Com serviço de qualidade Para a população Isso para mim Que é o mais desafiador Estava na FIENG Recentemente João Nós fazíamos um debate Ali Sobre alguns projetos Importantes Que tramitam aqui E era lamentável A gente saber Que Quando as barragens Precisam ser Descomissionadas Descomissionadas E por Minas Gerais Afora Tem pessoas aí Correndo risco de vida Por rompimento De barragens ainda Por Questões Catastróficas Que já aconteceram No passado Recente A CEMIG Por exemplo Leva de 2,5 A 3 anos Para conseguir Levar um padrão Trifásico Para aquela região Que tenha capacidade De comissionar Uma barragem Assim É algo que nos Nos deixa Estasiados Saber isso Repito Em pleno século XXI E agora Falta de água E o que eu fico Mais perplexo Se você hoje Rodar por toda A região sul De Belo Horizonte De qualquer lugar Você não fala De falta de Desabastecimento de água Em lugar nenhum Mas nas periferias Sofrem Eu tive O contato Com a senhora Esses dias E para a gente Que está no poder público A gente sente Envergonhado De não ter resposta A senhora Falou o seguinte Nós ficamos Dois Três Quatro Cinco dias Sem água E quando chega O abastecimento A água Fica impossível Até de consumir A água Tem até Um odor Que desagradável A água Fica sem Condição De ser consumidas E uma senhora Lá dos Ricões Lá dos Grotões De Ribeirão Das Neves Lá do Bairro Vale Da Prata E hoje Nós estamos lá Com reclamação De falta de Abastecimento No bairro Menezes Girassol Areias Todas as periferias Então assim Acredito que Ao longo do debate Nós vamos precisar Também Deputado Arantes Trazer Para o centro Aqui Essas duas Companhias Quando a gente Vai falar Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Sustentável E principalmente Desenvolvimento Social Porque é um Absurdo Nós juntaremos Aqui os Deputados Da região Metropolitana Sobretudo Já temos Conversado Nós vamos Cobrar de forma Efetiva E forte Que a Copasa Que a Semiga Invista Principalmente Naqueles que Mais precisam Tem muitos Recursos Tem muito Dinheiro Mas foi A sua Fala Feliz Aqui no Início Da sua Abertura Muitos Com pouco E pouco Com muito Então nós Precisamos mudar Isso É ter uma mudança De paradigma Eu queria deixar Esse registro Aqui também Aproveitando Aqui a presença Do subsecretário De gestão Ambiental Acho importante Que isso esteja No centro Do debate A nossa População Principalmente A que mais Precisa Em pleno Século XXI Num calor De 50 graus Não pode sofrer Com o abastecimento De água Eu convido Agora o Diogo Soares De Melo Franco Subsecretário De gestão Ambiental Também Para suas Considerações Queria agradecer O deputado Vitório Pelas boas-vindas Deputado Roberto Andrade Pelo convite É uma honra Para nós Estar aqui Presente Nesse debate Participar De uma discussão Tão importante Como essa Aos colegas Da mesa Também Queria agradecer A presença E as palavras Queria até pegar Um gancho Do que o senhor Mencionou Deputado Quando a gente Fala de mudanças Climáticas Que é o tema Que eu vou comentar Aqui Que tem essa Correlação Com os ODS A gente fala Desse aumento Gradativo Das temperaturas Ao longo dos anos E a gente fala Também desses eventos Extremos Esse calor Agora que está Tendo essa semana Parece que é um ano Mais quente Nos últimos 150 anos Eu tive um encontro Agora em Vitória Com 19 estados Do Brasil E a secretária Do Rio Grande do Sul Falou que choveu Num dia Lá 400 milímetros Que quando a gente Pensa assim 400 milímetros De chuva Em 24 horas Realmente Parece que foi a chuva Também dos últimos 100 anos Então além Dessa mudança Gradativa Ano após ano A gente tem Aumento das temperaturas Tem esses eventos Climáticos extremos Que geram Essa necessidade De adaptação A gente ter Reservatórios Mais eficientes Mecanismos de distribuição Mais eficientes Para saber lidar Poder lidar Nesse tipo de situação De forma mais eficiente É um investimento De longo prazo Mas tem que ser feito Dia após dia Para que a gente tenha Nesses momentos Essa capacidade De gestão adequada Para que a água Chegue na periferia Da mesma forma Que chega na região central Então realmente É muito relevante Essa fala E a gente pensar Aqui conjuntamente Como que a gente lida Com esses assuntos Que até pegando Um gancho nos ODS São metas Que a ONU Previu para o mundo São metas 17 metas Para que o mundo As pessoas Até 2030 Que é o foco Mas certamente Isso são metas Eternas Nós vamos ter que lidar Com elas para sempre E constantemente Que a gente possa Ter aí um conforto Uma qualidade de vida Melhor Uma distribuição De renda mais adequada E em essência Que as pessoas vivam De forma Mais isonômica Que todo mundo Tendo acesso A questões básicas E que a gente possa Enquanto humanidade Ter uma qualidade de vida Melhor No âmbito da Secretaria De Meio Ambiente A gente Os colegas aqui Já mencionaram Esse esforço Cooperativo De todas as instâncias A gente tem aí Um plano Um conjunto de ações Que visa Dar resposta Visa integrar Essas ações Não só do governo Mas também Do setor privado Questões legislativas Também são importantes Nesse processo Municípios Estados União Setor produtivo Setor da indústria Da agricultura Da infraestrutura Para esses desafios Que a gente precisa Adaptar A gente precisa Naquilo que a gente Não consegue mudar A gente tem que adaptar Ao que vem por aí Por exemplo Essa questão Hídrica É uma questão De adaptação Então sim A gente Apesar de ainda Ter um volume Hídrico Em teoria Bom No Brasil Especialmente Mas Quando a gente analisa A situação das cidades Especialmente as áreas urbanas Com menos Menos renda A gente tem um problema De adaptação Então a gente precisa Realmente adaptar Essa realidade Aí via Infraestrutura hídrica E via outras estratégias Desenvolver Esses mecanismos E mitigar Aquilo que a gente pode mitigar Para reduzir E neutralizar A emissão de gases De efeito estufa Então vou passar Mais rapidamente Aqui O Estado já vem Desde 2014 Com um plano estadual De mudanças climáticas Esse assunto Ele ganhou muito corpo A partir Do século XXI Dos anos 2000 Onde ali O painel da ONU E o IPCC Conseguiu cientificamente Demonstrar O impacto Das atividades humanas No aumento Da temperatura Então isso foi Cientificamente Acordado E consensado Em nível mundial A despeito De alguns questionamentos Aqui e a colar E aí a partir daí O Estado se organizou Numa série de ações Desde o plano de 2014 Até recentemente O nosso plano de ação climática Para que a gente possa Então adaptar Mitigar Em relação a esses efeitos A gente tem esse compromisso Climático De neutralizar as emissões Do Estado Até 2050 Cumpre destacar aqui Que o nosso governador Foi o primeiro governador Da América Latina E do Caribe A aderir a essa campanha global Que é o Race to Zero Corrida para o Zero Que é a ideia Justamente essa A gente não deixa Deputado Arantes De desenvolver Do ponto de vista econômico Porque é importante Mas existem técnicas Existem formas De neutralizar Essas emissões A gente já mencionou Um pouco aqui O colega Geraldo Magela Falou um pouquinho também A agricultura Tem um potencial enorme De neutralização E para a gente chegar Então nesse Carbono Zero Lembrando que o Zero Não é Não emitir Mas neutralizar as emissões E aí o plano De ação climática Ele engloba Ações De uma série De entidades De uma série De políticas públicas Perpassam pelo Estado E perpassam Pela sociedade Como um todo Nós temos agora A COP23 O Geraldo comentou Está indo Uma missão do governo Liderada pelo nosso Vice-governador Secretaria de Desenvolvimento Econômico Vai participar De agricultura Desenvolvimento econômico O setor industrial Do Estado Está indo A FIENG O Banco de Desenvolvimento Do Estado O BDMG Está participando O CEMIG Também está lá junto Pelo papel importante Na matriz energética A FAENG O pessoal da agricultura Também tem participado Então Isso demonstra Que via Somente via Cooperação A gente vai conseguir Atingir Esses resultados E ter ali Uma ação efetiva Na qual a população Sinta Essa ação Para que a gente Não fique também Só no papel Que é uma preocupação Grande nossa Que essas metas Sejam de fato Percebidas Pela população E absorvidas Por ela No seu dia a dia Então aqui A gente fez Um gráfico Um gráfico rápido A gente tem Esse gráfico vermelho Que seria Assim a trajetória De emissões Nossas Se a gente mantiver Se a gente continuar Como estamos Sem uma preocupação Sem um conjunto De ações Que vão Gerar Essa redução E ali A linha em azul A gente calculou Baseado nas metas Que a gente previu No plano Qual que é Essa trajetória Até 2050 A gente tem Até 2030 Uma trajetória Que vai exigir Mais Até pela curva Da linha azul A gente percebe Que ela vai exigir Um esforço Mais intenso Nesse começo Para que a gente Possa atingir Esses resultados E aí a partir De 2035 A curva Já inclina Para baixo Onde a gente Tem aí As ações Já fazendo Um efeito Maior O plano De ação Climática Que eu mencionei Foi lançado Em 2022 Final de 2022 Pelo governo Do estado No âmbito Dessa Campanha Race to Zero E está disponível Lá no site Da Fundação Estadual do Meio Ambiente Eu recomendo Encorajo Que todos Acessem E lá estão As ações Nas 199 Ações Listadas Uma por uma Com os órgãos Que estão ali Responsáveis Pelas ações E as interações Várias delas Deputado Arantes Estão lá Relacionadas A agricultura Recuperação De áreas degradadas O uso Do programa BC Integração Lavoura Pecuária Floresta Muito voltado Para pequeno Produtor rural Porque a gente Tem em Minas Gerais Mais de 80% Das propriedades Nessa situação A área Recuperação De áreas De manancial E também O uso De técnicas Agrícolas Barraginhas Terraceamento Consorciamento Que vão dar A segurança Alimentar Que a gente Precisa Mas também Vão ajudar A cumprir Os objetivos Climáticos De neutralização A gente Tem aí Uma relação Fortíssima Do plano De ação Climática Com os ODS A gente Fez ali Até um Resumo Basicamente Tudo que está Previsto No ODS Se correlaciona Com o plano De ação Climática Na linha Do baixo Carbono Que eu Mencionei Da gente Ter soluções Baseadas Na natureza Também estão Previstas Ali A questão Equitativa Centrada Nas pessoas Porque quando Quando a gente Fala Climática A gente Fala Global Regional E local Então Sem as pessoas Atuando Os resultados Não vêm A questão Da resiliência A gente Conseguir Se adaptar E que a gente Possa Ter uma vida Boa Uma boa Qualidade de vida Face As circunstâncias Atuais E o desenvolvimento Da economia circular Que a gente Consiga ali Envolver Todas as pessoas Todas as cadeias Desde o pequeno O grande O médio Nesse procedimento Então a gente Fez essa correlação E eu acho que A medida que a gente For Trazendo para vocês O resultado do plano A gente vai conseguir Também correlacionar Ele com os ODS Para que a gente Possa ter isso De forma mais Palpável Em termos de número Em termos de metas E ações e prazos O plano Ele prevê Esses eixos transversais Que eu mencionei Aqui na minha fala inicial A mitigação Que a gente conseguir Reduzir Neutralizar Compensar As ações Que a gente tem Hoje De emissão De gás De efeito estufa Então existem Várias formas De neutralizar Ou compensar Essas emissões Muito passa Pela inovação Então aí o papel Guilherme A SED tem adotado Uma postura Muito importante Nesse processo Como que a inovação Especialmente tecnológica Especialmente no setor Industrial Vai fomentar Essas tecnologias Para que a gente possa Alcançar as metas Previstas De mitigação A adaptação A gente conseguir Também Fácil Realidade Já aposta Adaptar As nossas Infraestruturas Para o que a gente Vai viver Nos próximos anos E o conceito De justiça climática O nosso colega Que mencionou Como que a gente Envolve Todas as camadas Da sociedade Especialmente As mais fragilizadas Nesse processo Porque Como também O deputado Vitório Mencionou Justamente Os mais pobres Os mais vulneráveis Que sofrem Com mais intensidade Os efeitos Da mudança climática Por motivos De infraestrutura Por motivos Históricos Por motivos De renda São justamente Quem mais Sofre E quem mais Vai sofrer Inundações Secas Alagamentos Falta de energia Então assim Como a gente Já acompanha No nosso dia a dia Quem mais sofre Com isso São as camadas Da sociedade Que tem Menor renda Então em áreas De maior vulnerabilidade Questões Normalmente Associadas A gente Trouxe aí Também Os diversos Eixos temáticos Que a gente Vai tratar Nesse plano Então a infraestrutura A mobilidade Agropecuária Energia Parte de resíduos Não só o saneamento Ele representa Uma questão De dignidade Humana Talvez assim Quando a gente Conseguir vencer Essa questão De saneamento A gente vai atingir Um nível de dignidade Que a gente precisa No norte Do país Isso é muito Grave Em Minas A gente conseguiu Evoluir bastante Nos últimos anos Mas aí temos ainda Um caminho Especialmente Nas cidades menores Para a gente Erradicar de vez Esse problema No estado Da disposição Inadequada De resíduos E a falta De tratamento E coleta De esgoto Mas também O potencial De geração De renda De emprego Via E aproveitamento Desses resíduos Geração A captação De gás O biogás Então assim Abre também Um espaço Muito positivo Economicamente Quando a gente Pensa em resíduos A indústria Saúde A biodiversidade Um grande patrimônio Que o estado E o Brasil Tem Que é a biodiversidade De ecossistemas E que a gente A gente precisa Então equilibrar Garantir Que essa biodiversidade Esses ecossistemas Permaneçam E se incrementem E também Aprender com a natureza E as soluções Baseadas na natureza Para que a gente Possa melhorar A infiltração Da água da chuva A arborização urbana Até uma forma Também De a gente Atenuar Esses efeitos Que a gente tem Sofrido nos últimos dias As integrações Institucionais O colega Geraldo Mencionou aqui São fundamentais A gente trouxe aqui Um exemplo Do que no estado Os órgãos Que estão principalmente Relacionados A CEDES A CEAPA A SECUT O IDEN O gabinete militar Bombeiros Defesa civil Também os setores Aqui econômicos FAPMIG CODENJ PDMG Investe em Minas A CEINFRA A CEAPA A gente trouxe aqui Um exemplo Intra-governo Mas atualmente Isso se expande Para a EPAMIG Para as universidades Para os centros de pesquisa As ONGs Enfim A sociedade como um todo Assembleia Judiciário Ministério Público Somos todos parceiros E parceiros necessários Nesse processo Mas o nosso plano Ele já envolve Todas essas ações Todas essas entidades Todas elas Com ações específicas Detalhadas No nosso documento Então a gente Trouxe aqui um pouco Também como que o plano Ele necessariamente Interage com outros planos Que o Estado Também Conduz O plano de mobilidade O plano de segurança Hídrica O plano ABC O plano de segurança Alimentar Já mencionado aqui O plano de recuperação De áreas Dos biomas O plano estratégico De logística Tudo isso Interage E deve interagir Eu sei que o Estado Ele tem muitos planos É comum que o Estado Tenha muito plano E justamente o esforço É que o plano de ação climática Assim como o colega Mencionou aqui Faça a integração Dessas ações Para que a gente tenha Também um esforço Concentrado Para que a gente não Cada um age aí Na sua caixinha Como a gente costuma Mencionar Para que essas ações De fato se integrem E que os resultados Sejam perceptíveis O tema que eu falei Aqui de justiça climática É importante também Que isso tudo Tem que estar associado A uma distribuição equitativa Dos benefícios Associados Porque os custos Eles já são Desigualmente Distribuídos Como a gente mencionou Aqui A gente precisa agora Que os benefícios Sejam de forma equitativa Distribuídos Para que todo esse contexto Tenha uma efetividade Porque sem isso Também A gente acaba repetindo Um processo histórico Que gerou Um contexto de desigualdade Que a gente tem que De fato Enfrentar Especialmente No que se refere A mudança climática Então a gente trouxe aqui A qualidade de vida A infraestrutura São importantes As desigualdades históricas Têm que ser enfrentadas E Quando a gente fala De Minas Gerais Deputado Arantes A gente tem aí já Essas Desigualdades Essas diferenças regionais Também Muito Muito fortes Até pela questão Territorial Climática Geográfica Cultural Socio-econômica Então para Minas Gerais Isso também Atinge aí Um fator de importância Muito grande Que eu falei um pouco De resiliência Que eu já tinha mencionado Anteriormente Aqui a gente tem Então as ações Do plano Depois eu vou Acho que no segundo momento Agora seria muito Detalhado Eu falar essas ações Mas eu mencionei Algumas aqui Recuperação de área degradada A valorização das culturas Regionais do Estado O café O queijo As culturas tradicionais Como que isso pode Ser convertido em favor Da adaptação do Estado A partir das técnicas Que a agricultura Já desenvolveu A parte econômica Também Já foi mencionado aqui O potencial Que o Estado tem Na parte energética Não só a matriz hidráulica Tradicional do Estado Mas também o potencial Da energia solar Especialmente Mas também O uso da biomassa A gente tem trazido Agora para o Estado Também esse contexto Da geração de energia Elétrica Especialmente para a mobilidade urbana Que não seja comotíveis fósseis A gente sabe desse imenso potencial Que o etanol tem Para o Brasil e para Minas A gente está vendo agora O Vale do Lítio Abrindo esse leque De possibilidades De carros elétricos E híbridos Então tudo isso Está lá exposto Detalhado no nosso plano Com prazos Para que isso possa ser acompanhado Pela sociedade Já me deixo aqui À disposição Para que a gente possa Periodicamente trazer Para os senhores Esses resultados Aqui os órgãos Que são líderes Nesse processo A gente tem também Um regime Que o nosso Governador A cada três meses E o nosso vice Acompanham essas metas Para justamente O Estado Tem esse peso Da gestão Principal do Estado No cumprimento Dessas metas Então eles estão aí Essas metas Eles também compõem A carteira De projetos prioritários E estratégicos Do Estado Das 199 A gente tem 45 Ali que estão Sendo acompanhadas Diretamente Pelo governador Pelo vice E pela secretária Marília Esse acompanhamento sistemático Para que a gente possa Acelerar Essa trajetória A gente tem metas Até 2050 Mas também temos metas Até 2030 Que é inclusive O prazo Dos ODS Para que a gente possa No que possa ser feito Acelerar Esse processo E a ideia Da aceleração É aquelas Que tem maior Impacto Setorial No cenário De neutralidade E essas que tem também Um cenário De adaptação E redução Da vulnerabilidade climática A gente conta Também muito Com o apoio Dos municípios Nesse processo Porque quando a gente Fala de mudança climática Existem ações Que vão lá Desde o governo federal Passando pelo estadual E o município Ali É onde As situações Acontecem Então Onde a vida Acontece Ali no município Então a gente tem também Ali várias ações Em apoio Aos municípios Desde fontes De financiamento No BDMG O Estado de Minas Gerais Via BDMG É um dos estados Que mais financiam Ações De adaptação E mitigação Para os municípios A gente tem aí Até Fomos reconhecidos Pelo Banco Mundial Como o estado Que conseguiu Ter maior eficiência Nesse tipo de financiamento O governo da França Via EFD O governo do Reino Unido Também Tem fontes de financiamento Via BDMG Voltado aos municípios Então eu queria falar isso De forma mais rápida Para os senhores Destacar a importância Dessa cooperação Entre as áreas Sem ela A gente de fato Não vai conseguir Reconhecer Que a gente está Deputados Enfrentando de fato Uma crise climática Que tem efeitos Que a gente sente De forma mais aguda Que são essas crises Que a gente percebe Como essa Como essa onda de calor Como a gente percebe Todo verão Com as inundações Com os incêndios florestais Que vem aí Ganhando intensidade Nos últimos anos E a gente tem também Esse processo Gradual De incremento Da temperatura Que gera Esses efeitos De mais médio Curto prazo A gente tem problemas Nas lavouras A gente tem Em alguns locais Perda de produtividade Exige ali Maior Maior Mecanização Maior investimento Do setor agrário No uso do solo A parte hídrica Então É uma parte também Que a gente percebe Especialmente no noroeste De Minas No norte No triângulo A necessidade Desse uso Mais intensivo Do recurso hídrico O que gera Uma pressão Mais forte Leva A gente ter que fazer As autógrafas coletivas Nessas negociações Então assim É um tema Que Em alguma medida Seja no campo Seja na cidade Atinge todos nós Então assim A gente Reforçando esse papel Que o Estado Vem fazendo Em coordenar Esse processo Mas também Reforçando que De forma isolada A gente não vai atingir Os resultados necessários E contar aí Com o apoio Dos senhores Da Assembleia Das ONGs Das entidades Da imprensa A importância Da imprensa Em esclarecer A população Do que tudo está acontecendo E constantemente informar Para que ajude a gente Nessa mobilização E deixar aí A disposição Para o debate Obrigado 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 Diogo Nós vamos convidar Para as suas palavras Também João Gabriel Da FIENG Que a vontade Boa tarde a todos E a todas Primeiramente Agradeço o convite É extremamente importante Nesse debate Com atores Tão heterogêneos Conhecer esses pontos De vista Enriquece muito O conhecimento Bom Como mencionado Eu sou o João Eu sou economista-chefe Da FIENG Estou como economista-chefe Na FIENG E hoje vou fazer Uma apresentação Uma breve apresentação Sobre a importância Da indústria Para se atingir Os objetivos De desenvolvimento sustentável Qual que é A minha expectativa Com essa breve apresentação É que ao final Todos têm uma percepção Pelo menos geral Do quão importante É o desenvolvimento E o fortalecimento Da indústria Para se atingir Os objetivos De desenvolvimento sustentável Posso pegar o passador Por gentileza? Muito obrigado Bom Bom A indústria Ela não é apenas Importante Para o crescimento Econômico Acho que de modo geral Todos têm a concepção Que a indústria É extremamente importante Para o crescimento Econômico Quando a indústria Cresce Há uma atividade Econômica maior E isso acaba impulsionando Toda a atividade Econômica Inclusive em outros setores Isso porque É que a indústria Tem um forte Encadeamento Para frente E para trás Porém Ela não é só Importante Para o crescimento Econômico Para a dinâmica Econômica Ela é extremamente Importante Para se atingir Os objetivos De desenvolvimento Sustentável Os ODS Quem está falando Isso não é o João Ou a FIENG Quem está falando Isso é a ONU A própria ONU Ela sinaliza isso Por meio De uma agência Específica dela Que é a UNIDO Que é a Organização Nacional Para o Desenvolvimento Industrial Então eles Produziram um estudo Empírico Mostrando como O fortalecimento Da indústria Contribui Para se atingir Os objetivos Desenvolvimento Sustentável Porém Antes de Mostrar Como que a indústria Acaba impactando E eu vou mostrar isso De uma forma breve Não vou me Delongar muito Eu acho que é importante A gente retomar Qual que é a importância Econômica Da indústria Eu acho que Econômica e social Vamos dizer assim Isso de certa forma Nos dá pista Como que o fortalecimento E o desenvolvimento Da indústria Ajuda A atingir Os ODS Bom No Brasil Com base nos dados Da RAI de 2023 A indústria Empregou Mais de 10 milhões De pessoas Ou seja Um Em cada 5 pessoas Com carteira assinada Isso que é importante Sinalizar A indústria Extremamente formalizada Está na indústria Um De cada 5 pessoas Com carteira assinada Hoje está na indústria Quando a gente olha Para Minas Gerais É um De cada 4 Pessoas Com carteira assinada Está na indústria Isso mostra A importância Da atividade industrial No Brasil E especificamente No estado De Minas Gerais No caso No que tange A geração De renda Em 2021 A indústria Pagou mais de 362 bilhões De reais Em massa salarial É um valor Muito significativo Isso representa Cerca de 20% Do total Da massa salarial Paga em 2021 Quando a gente olha Minas Gerais Foi cerca de 40 bilhões De reais Ou seja Aproximadamente 24% Do total De renda Gerada No estado Em 2021 Então a indústria É um motor Significativo De geração De empregos E renda E renda Isso de forma direta Sem contar Os empregos Indiretos Quando a gente Olha em termos De PIB Na indústria Também é muito Significativa No Brasil Ela tem cerca De 24% E em Minas Gerais Com uma relevância Ainda maior Ela chega a quase 29% Então ela tem tanto Importância Para a geração De emprego E renda Quanto Na atividade Econômica Propriamente dito E novamente A indústria É muito Interdependente Interdependente Intersetorialmente Independente Quando ela produz Ela impulsiona A atividade Econômica Tanto para trás Estimulando Diversos setores Da economia Seja serviço Seja agropecuária Quanto para frente Também Bom Mas Acho que No ponto de vista Econômico Social Quando a gente Olha Renda E emprego Acho que é muito Claro Que a indústria É muito importante Mas como Que ela se relaciona Com os Propriamente dito Com os ODS De acordo Com o arquivo Da ONU Novamente A indústria Impacta Direta Ou indiretamente Cerca de 13 Dos 17 ODS E aqui Só uma informação Essa aqui Está desatualizada A caminho Da Assembleia Eu entrei No site Da ONU E falei Vamos ver se eles Atualizaram O relatório E atualizaram Agora são 14 A indústria Impacta Direta ou indiretamente 14 Dos 17 ODS Ou seja A indústria Ela contribui Significativamente Para o combate Da pobreza Para a melhoria Do meio ambiente Para a paz E para a prosperidade Da população Em geral Ou seja Ela atende Quase todos Os princípios De desenvolvimento Definidos Pelos ODS Então desenvolver E a indústria É É um mecanismo Eles fizeram Eles fizeram Algo muito Similário Que nós Fizemos É interessante Esse ponto Bom No eixo Sócio-econômico O desenvolvimento Da indústria Provavelmente Dito O fortalecimento Dela Ela impacta Diretamente O ODS 1 Que é um dos principais Como bem colocado Aqui já Na mesa Que é Erradicação Da pobreza E por que Ela impacta Diretamente Esse ODS Basicamente Ela gera emprego Conforme Foi dito E ela paga Os maiores salários Então ela contribui Diretamente Para a redução Da pobreza Erradicação Da pobreza Ou da extrema Pobreza Ela também Impacta Diretamente A saúde E o bem-estar O ODS 3 E por que Ela impacta A indústria No Brasil Só para a gente Ter uma dinâmica Ela é responsável Por quase 90% Das inovações Ou da realização De P&D No país Então ela produz A tecnologia Ela desenvolve A tecnologia Necessária Para o bem-estar Então ela acaba Desenvolvendo vacinas Se a gente recordar O período triste Que passamos recentemente Que foi da pandemia A indústria Foi responsável Para adaptar Respiradores E a FIENG Foi muito importante Nesse caminho Que contribuiu Muito para salvar vidas No país Como um todo Então a indústria Impacta diretamente O ODS 3 Saúde E bem-estar Educação De qualidade Também Isso é uma evidência Bem nítida De modo geral A indústria Em média Demanda Um trabalhador Mais qualificado Ela precisa De um profissional Mais qualificado E com isso Ela acaba estimulando O desenvolvimento Da educação De qualidade Quando não Ela mesmo Treina Seus funcionários Seus empregados A região Onde ela atua Trabalho decente Também outro Muito evidente A indústria É extremamente Formalizada Então o trabalho Formalizado É extremamente Importante Para se tingir De fato Um trabalho decente E de qualidade E por fim Olhando o eixo Mais específico Socio-econômico A indústria Impacta diretamente Também o ODS 10 Que é a redução Das desigualdades Uma vez que ela Paga os maiores salários Ela contribui Para a criação De uma classe média Se a gente retomar Não muito distante Todos os Estados Unidos Foi baseado No desenvolvimento De sua indústria Consolidação Da classe média Dos Estados Unidos É a indústria Quando a gente olha O desenvolvimento Da Coreia do Sul Que é dito Como referência No mundo Para a gente seguir A Coreia do Sul Seguiu essa mesma trilha Desenvolveu A sua indústria Isso criou Uma classe média E o país Se desenvolveu Em várias outras frentes Agora olhando Um outro ponto Que é o eixo Meio ambiente E aqui eu separei Em duas partes Só para ficar Um pouquinho mais claro A indústria Também impacta Diretamente O ODS 2 Que é Fome Zero A agricultura Sustentável A indústria Ela fornece Os fertilizantes Para o aumento Da eficiência Produtiva Da agropecuária De maneira geral Isso é extremamente Importante Sem essa produção Desses fertilizantes A agricultura Não seria tão pujante E mais A indústria investe Em pesquisa e desenvolvimento Na área de fertilizantes Que acaba contribuindo Para a redução Da fome zero E uma agricultura Mais sustentável Água potável E saneamento básico ODS 6 A indústria Ela faz Ou realiza Um tratamento Dos seus afluentes Domésticos E industriais Que acaba também Contribuindo Diretamente Ou impactando Diretamente O ODS 6 Energia limpa E acessível E aqui vai muito Na linha Do desenvolvimento Tecnológico Da realização De PID A medida que ela Realiza PID E inovação Isso contribui Para a geração De uma energia Mais limpa Mais sustentável Para processos Produtivos Mais sustentáveis Cidades E comunidades Sustentáveis E aqui é muito interessante O relatório mais atual Da ONU Que eu li hoje Incluiu Mais especificamente O ODS É muito interessante A análise dele O que eles avaliaram Isso eles usam Dados empíricos Dos países Para avaliar Se há de fato Se a indústria Impacta O ODS Ou não Simplesmente Eles acham isso Eles fazem pesquisas Muito fidedignas E empíricas Para constatar isso Então o que eles perceberam Quando a indústria Se instala Numa comunidade Ela acaba desenvolvendo Todo o planejamento Urbano Ao seu redor E aquilo promove Sim cidades E comunidades sustentáveis Em torno daquela indústria Ou daquela cadeia produtiva Das indústrias Então a indústria Também impacta Diretamente O ODS 11 Bom Na segunda parte ODS impacta Consumo Consumo e produção Responsável O ODS 12 Como Quando uma atividade Produtiva industrial Ela surge A gente pode pensar Uma atividade produtiva De qualquer natureza Ela inova Cria um produto E ela é responsável Pelo descarte Daquele produto final Então há toda uma economia Circular em torno Daquele produto Então também O desenvolvimento E o fortalecimento Da indústria Impacta diretamente O ODS 12 Ação contra a mudança Global Do clima Outro aspecto Muito importante Uma vez que a indústria Exerce mais Do que 90% Do PID Da inovação Do mundo Ela é extremamente Responsável Por criar Essas tecnologias Que minimizam O impacto ambiental E cria Uma produção Mais sustentável E por fim Vida terrestre E A vida marinha Que eles incluíram Agora A hora que eu falei Com a atualização O desenvolvimento Tecnológico Tanto pautado Na vida terrestre Quanto na vida marinha A gente está falando Desenvolvimento Mesmo tecnológico Para escoamento De produto Tratamento de água Acaba contribuindo Significativamente Para esses dois ODS ODS 15 E ODS 14 Então a indústria Se nós pensarmos Em atingir E alcançar Os objetivos De desenvolvimento sustentável É fundamental Na verdade Eu acho que Se nós não fortalecemos A indústria É quase que impossível A gente Atingir esses objetivos A gente Digo O mundo Fortalecimento Da indústria É extremamente Importante Para se atingir Os ODS Por fim Só Para pontuar E a FIENG E os ODS Só um slide Acho que é interessante A FIENG Trabalha Diaturnamente No fortalecimento Da indústria É o papel Da FIENG É isso Então logo Pelo menos Indiretamente Ela contribui Com 14 ODS Porém Ela tem uma série De outras ações Diretas Que impactam Dos ODS Projetos De consultoria Para a indústria A gente vai Desde licenciamento Ambiental De energia Renovável Tributário Uma série de outros É extremamente importante Tem o comitê ISD Que é outro fator Muito relevante Capacitação Do profissional A gente viu ali Que a qualidade do trabalho É muito importante É um ODS Muito significativo E temos vários projetos Que auxiliam O próprio desenvolvimento Do Estado Fizemos o pacto Por Minas Um documento Que o próprio Zema recebeu E elogiou muito Ficou muito interessante Temos energia limpa Projetos de descarbonização Que auxilia Da consultoria Para as empresas Então a FIENG Tanto indiretamente Atuando no fortalecimento Da indústria Quanto as suas próprias Ações diretas Contribui bastante Eu diria até significativamente Para se atingir Os ODS De uma maneira geral Basicamente era isso Obrigado Ah só um ponto aqui Que eu acho interessante Desculpa Algumas ações Da FIENG Por exemplo Nós desenvolvemos Um estudo econômico Na gerência de economia Sobre Violência contra a mulher Os impactos econômicos Da violência contra a mulher Isso teve uma repercussão nacional Saiu no valor Saiu em vários Jornais de relevância Inclusive na própria Globo E várias mídias De maneira geral Inclusive foi utilizado Pelo Senado Para criar um selo Da empresa Amiga da mulher Então eu acho interessante A gente tem várias ações Nesses sentidos Que busca Contribuir de uma maneira geral Para o desenvolvimento Econômico e social Do Estado e do Brasil Obrigado Obrigado João Gabriel Nós vamos Passar Essa palavra agora Para as suas considerações Nosso amigo Guilherme da Cunha Secretário Executivo Da Secretaria de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico Fique à vontade Muito obrigado Sr. Presidente Deputado Vitório Não tive o prazer De ser seu colega Aqui na Assembleia Na legislatura passada Mas ouço coisas Muito positivas A respeito do seu trabalho E toda a representatividade Na região de Ribeirão das Neves Boa tarde também Para o deputado Antônio Carlos Arantes E sim Tive a honra e a alegria De ser parceiro Aqui nessa Assembleia Nos últimos quatro anos E tem sido um grande parceiro Do nosso governo Nessa segunda gestão Romeu Zema Boa tarde também Ao Geraldo Magela João Gabriel São de importantes Entidades Parceiras Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Mas também aqui O Edilson Não posso deixar de mencionar Porque foi a figurinha Mais carimbada Do meu gabinete Ao longo do mandato passado O CDL Sempre presente Sempre parceira E não posso também Deixar de cumprimentar A Adriana Dizer que eu próprio Sou leitor do Diário do Comércio Mas eu sou o leitor Menos ilustre Tem um outro Que é muito mais Que é nosso governador Romeu Zema Também leitor do Diário do Comércio Boa tarde Helder, Diego Colegas no governo E a todos os presentes Senhor presidente Eu listei aqui E tentarei ser super breve Na apresentação Porque sei Que o debate Fica melhor Quando Num contexto De interação De perguntas E de colaboração Mas são várias as ações Da Secretaria de Estado De Desenvolvimento Econômico Que se conectam Com os ODS Do Desenvolvimento Sustentável Da ONU Em que pese Não ser propriamente O que fundou O nosso plano de governo A orientação do governador Para o desenvolvimento econômico Foi muito objetiva É um emprego Para cada mineiro Quem quer trabalhar Tem que ter oportunidade E a gente tem trabalhado Dessa maneira Aqui no Estado Foram já atraídos Cerca de 400 bilhões Reais Em investimentos Para Minas Gerais Que nos ajudaram Junto com outras políticas Desenvolvidas Na nossa Secretaria E também Por todos os demais setores Do nosso governo A gerar mais de 750 mil Novas vagas de trabalho Com carteira assinada Desde 2019 Aqui em Minas Gerais Hoje a gente vive Uma situação Técnica De pleno emprego O desemprego Em Minas Gerais É de 5,8% Menos da metade Do que é Em outros estados Aqui do Sudeste Região próxima De nós É muito inferior A situação nacional Taxa de desemprego Nacional E acaba Que com um desemprego Tão baixo O efeito Que surge E isso Sempre E estamos vivendo Agora É um aumento Da renda média Do trabalho É natural As empresas Começam a competir Pelo trabalhador Ao invés dos trabalhadores Desesperados Competirem Por uma vaga De trabalho A gente teve Um aumento Nos últimos 12 meses De cerca de 12% Na renda média Do trabalho Nosso entendimento Isso conecta De maneira muito direta Com a meta De erradicação Da pobreza A gente está Gerando oportunidades De trabalho Para todos os mineiros Trabalhos que estão Pagando cada vez melhor Mas não é a única ação Que a gente desenvolve Nessa área E especificamente Em relação ao acesso Dos mais pobres E vulneráveis A recursos econômicos A gente tem Dentro das nossas Vinculadas A CEMIG Da Copasa As tarifas sociais De água e energia Um outro aspecto Que essa secretaria Passando para o ODS Seguinte Da fome zero E agricultura sustentável Tem colaborado Para que Minas Gerais Possa Atingir as metas Pactuadas Na ONU É com a chamada FAPEMIG Economia Verde Para financiamento De projetos de pesquisa De produção agropecuária E de extrativismo florestal Baseados em recursos Renováveis Com a adoção De métodos E práticas Culturais Biológicas Ou mecânicas Que reduzam Resíduos poluentes Ou a dependência De insumos externos Com viabilidade técnica E econômica A gente tem investido Em pesquisa Para aumentar A produtividade Da nossa agricultura Mas fazendo isso De forma sustentável Com respeito Ao meio ambiente Com insumos Cada vez gerando Menos resíduos Cada vez menos tóxicos E isso tem colaborado Para que a gente tenha Um agro pujante Que bate recordes De produção E que é certamente Um dos maiores parceiros Que o Estado pode ter Na conservação ambiental Em relação ao item De saúde e bem-estar Também Através da FAPEMIG Uma vinculada Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Nós garantimos Financiamento Para o Centro Nacional De Vacinas A primeira central Nacional de Vacinas Para a produção Desse importante Item de saúde Vimos como foi Algo crucial Durante a pandemia Agora Minas Gerais Tem a primeira central Nacional de vacinas E também o Centro De Inteligência Artificial Em saúde Conjuntamente Um aporte 35 milhões De reais Com Minas Gerais Na vanguarda Da promoção De saúde e bem-estar Através Das suas instituições De pesquisa Em relação A promoção De uma educação De qualidade A Secretaria De Estado De Desenvolvimento Econômico É parceira Tanto Da Secretaria De Educação No programa Trilhas de Futuro Nosso programa De capacitação De mão de obra técnica Cursos técnicos Como também Da Secretaria De Desenvolvimento Social No FIC Que são os programas De uma formação De mão de obra Que não é o curso técnico Mas é profissionalizante Que de certa maneira É uma formação Um pouco mais simples E o que a gente faz É conectar as demandas Do mercado de trabalho Mapear essas demandas E conectá-las Com as secretarias Responsáveis Pela execução Da política pública E isso é fundamental Não só para que a gente Atinga as metas De educação De qualidade Mas para que a gente Tenha o desenvolvimento Econômico Propriamente dito Porque hoje Um dos principais gargalos Encontrados Para o desenvolvimento Das diversas regiões Do Estado É capital humano É a mão de obra Devidamente qualificada Para as vagas ali existentes No volume Que isso é demandado É um desafio gigantesco Que a gente tem Junto com a garantia De uma infraestrutura energética Que seja adequada E confiável E também uma logística Que seja ágil Segura E barata Para os nossos produtores Em relação Em relação a água potável E saneamento Os principais investimentos São feitos Através da nossa Vinculada Copasa Que aumentou Em 57% Os investimentos Feitos aqui em Minas Gerais Para expansão E manutenção Da rede No primeiro mandato Do governador Romeu Zema Em comparação Com o governo anterior Foram investidos 3,3 bilhões Pelo governador Romeu Zema O governo anterior Havia investido 2,1 E agora A gente está aumentando Em mais 97% Para este Segundo governo Zema A projeção É que os investimentos Alcançam 6,5 bilhões Na expansão E manutenção Da nossa rede De saneamento E aqui faço questão De trazer uma resposta A situação apresentada Por vossa excelência Que reportou A falta de água Em Ribeirão das Neves É real Está faltando água Foi um problema Muito importante Que o senhor nos trouxe Ao conhecimento Entrei imediatamente Em contato Com o presidente Da Copasa Que me reportou Que devido a um aumento Brutal no consumo De água Em razão Da onda de calor Mais de 20% Do aumento no consumo As localidades Mais de ponta Do sistema Que não estão Próximas ali Da fonte produtora Estão mais na ponta Ou em locais Mais elevados Elas sofreram Com uma falta De água Nesse momento A solução É o suplemento Do fornecimento de água Através de caminhões pipa O que já estamos providenciando Então muito obrigado Por trazer o problema Ao nosso conhecimento Fiz questão De já entrar em contato Vamos buscar a solução O mais rapidamente possível E trabalhar Para que no futuro As situações não se repitam Esses investimentos De 6,5 bi Os maiores da história Certamente podem ajudar Nesse sentido E com o viés Que vossa excelência Nos destacou Muito importante De que a gente tem Que fazer a água Chegar sim para todos Tem que fazer A universalização De saneamento Mas uma garantia também Do fornecimento de água Para todos Essas localidades Que são mais de ponta Do sistema Merecem especial atenção Então E agradeço Por trazer a questão Estamos trabalhando Para resolver O mais rapidamente possível Em relação A energia limpa E acessível Talvez aqui Minas Gerais Tenha feito O maior destaque Eu acredito No âmbito Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Tanto que No dia 16 Do mês passado Não foi hoje Então um mês atrás Exatamente um mês atrás Recebemos Uma premiação Na União Europeia Em razão Dos investimentos Em energia limpa Feitos aqui no Estado Nós temos O programa Sol de Minas Que faz com que Minas Gerais Seja líder nacional Na geração de energia solar São 6.9 gigawatts De energia fotovoltaica 102 empreendimentos De geração centralizada Que são os grandes empreendimentos Com mais de 5 Mega de produção Eles totalizam 3.6 gigawatts E uma capilaridade maravilhosa 260 mil sistemas De geração distribuída Presentes em 100% Dos nossos municípios A gente Ajuda nessa expansão Da energia fotovoltaica Dentro do âmbito Do programa Sol de Minas Através de capacitação Dos municípios Para que eles possam Promover uma boa Regulação e atração De empresas Na produção E cadeia produtiva Do setor solar Foram 130 municípios Capacitados Só no ano passado Esse setor é destaque Além disso Também na área De energia limpa E acessível A gente tem o plano De mobilidade do futuro Com incentivo A adoção de modais limpos De transporte A política pública De biogás e biometano Inclusive agradeço Deputado Arantes Importante Parceiro nessa área Para promover A ampliação Do uso desse energético Com competitividade E eficiência Garantindo uma fonte De energia barata Para a nossa indústria O plano estadual Do hidrogênio verde Para viabilizar A produção Comercialização Do hidrogênio verde No nosso estado E o vale do lítio Que é um programa Multissetorial Não envolve apenas Secretaria de Desenvolvimento Econômico Para levar Políticas públicas E desenvolvimento Para uma das regiões Mais carentes Do nosso estado Num projeto 100% limpo Sem produção De qualquer forma De resíduo Ou impacto E que vai nos colocar Na vanguarda De uma transição energética Não apenas Do nosso estado Mas global Porque o lítio É insumo essencial Para essa transição Energética global Temos também No AODES De trabalho decente Crescimento econômico Vários projetos E aqui quero destacar Alguns deles Além Obviamente Da atração de investimentos E da geração de empregos Que já mencionei Como o ponto estruturante De toda a ação Da secretaria A gente tem Linhas de crédito Hoje No total De 150 milhões Via BDMG E FAPMIG Para investimentos Em inovação O que aumenta A produtividade Da nossa indústria E com o aumento Da produtividade Vem o crescimento Econômico A reboque Então 150 milhões Uma linha de crédito Para inovação Além disso A gente tem 100 milhões Em subvenção econômica Para projetos De inovação Garantindo também Um aumento Da produtividade Do nosso setor Produtivo Indústria Do agro Serviços Temos a maior execução Da história De Minas Gerais Na área de ciência Tecnologia E inovação Ocorrida no ano passado Com 368 milhões Executados Elaboramos o mapa De gargalos logísticos Em parceria Com a secretaria De infraestrutura E mobilidade Priorizando obras Rodoviárias Ferroviárias Aeroportuárias Que possam destravar O potencial de crescimento Das nossas regiões Diminuindo o custo Brasil Favorecendo então A produção E o crescimento Econômico Temos o observatório De energia Que traz dados E inteligência No setor energético Para que investidores Possam Com maior eficiência Alocar seus investimentos Tanto na geração De energia Quanto em empreendimentos Consumidores de energia A gente fornece Essas informações Temos o projeto De reconversão Produtiva De territórios minerados Especialmente urgente Para as nossas cidades Do quadrilátero ferrífero Que estão com suas jazidas Já se aproximando Da exaustão É um projeto Para a diversificação Econômica Dessas localidades Para que elas Não virem cidades Fantásticas Quando as jazidas Se exaurirem E temos projetos São muitíssimo Querido Para mim E quero aqui destacar O projeto Minas Livre Para Crescer É um projeto Que ele Desburocratiza O próprio Estado E ajuda Os municípios A também Se desburocratizarem Levando liberdade Econômica Como um pilar fundamental De crescimento Já está presente Em 391 municípios Do nosso Estado E além disso Premiado No Rio Grande do Sul Premiado Em São Paulo Reconhecido Como o principal Projeto do Brasil No setor De liberdade Econômica Serviu Como inspiração Para o Facilita São Paulo Recentemente Implementado E que tem tido Como resultado Uma geração De emprego 40% Superior Do que das regiões Onde não há A implementação Desse projeto De liberdade Econômica Gerando inclusive Um aumento Da arrecadação Para os municípios Cerca de 6% Então a gente Observa Uma explosão Na criação De novos negócios Criação de empresas Não é necessariamente Um monte de ideia Nova Surgindo Muito mais uma formalização Do que existia Na sombra A margem E que antes Era o empreendedor Que vivia com medo Passa a ser o empreendedor Que tem orgulho Da própria atividade E principalmente Reinveste Gera mais emprego Gera mais renda A gente Além do Minas Livres Para Crescer Tem o Circuito Mineiro De Oportunidades E Negócios É um programa De qualificação De pequenos produtores locais Para que eles possam Padronizar sua produção Desenvolver técnicas De embalagem Fazer Toda uma apresentação Comercial E também Colocar em contato Com redes De supermercadistas E atacadistas De modo a aumentar A venda dos nossos Pequenos produtores locais Mais de 40 milhões De reais Gerados em negócios Para os pequenos produtores locais No Circuito Mineiro De Oportunidades E Negócios É um programa Que a gente tem Uma alegria gigantesca Quando vê O impacto que ele tem E como que ele muda a vida Das pessoas que passam por ele Temos ainda Um programa semelhante De qualificação E de preparação Não apenas Para o exercício Qualificados Através do programa De artesanato Da Secretaria De Estado De desenvolvimento Econômico Gerando renda Para suas famílias E se não estou equivocado A gente já tem Mais de 3 mil Feiras realizadas Para ajudar Esses artesãos A gerarem mais renda Para suas famílias E os arranjos Produtivos locais Em que o Estado Ajuda setores Econômicos Que tem algum destaque Numa região A se organizarem Para fazerem compras Consorciadas Que vão gerar Ganhos de escala Mesmo eles sendo Todos pequenininhos Que vão gerar Uma facilidade logística Mesmo sendo todos eles Pequenininhos E que vão gerar Um maior aproveitamento De serviços Uns dos outros Eles começam A contratar mais entre si E conectar mais Com a rede produtiva local A gente tem 62 Arranjos produtivos locais Reconhecidos aqui em Minas Gerais E que a gente tem trabalhado Para elevar a maturidade De gestão deles E nesses arranjos produtivos locais A gente já tem a geração De dezenas de milhares De empregos Fazendo com que seja Uma política muitíssimo Bem sucedida De trabalho decente E crescimento econômico Em relação a indústria Inovação e infraestrutura Além dos já mencionados Pró-inovação Compete Minas Execução De projetos de pesquisa Na área de ciência Tecnologia e inovação A gente ainda tem O plano estadual De mineração O plano estadual De mineração Ele nos ajuda A planejar E orientar Esses investimentos No que é ainda Um motor muito importante Da economia de Minas Fazendo com que a gente Possa também planejar De antemão O que vão ser Os impactos Socio-econômicos Ambientais Logísticos Dessa extração Dessa atividade mineral De modo que a gente Tenha mais agilidade Na implementação Desses projetos E que a gente Tenha um melhor Aproveitamento De fornecedores E de mão de obra local Em relação A redução De desigualdades A gente tem Além dos já mencionados Arranjos produtivos locais Minas Livres Para Crescer Circuito Mineiro De oportunidades E política de artesanato A gente tem ainda A contratação favorecida Para micro e pequenas Empresas Junto aos órgãos Do Estado Uma política que veio Do FOP-MIMP Fórum permanente De micro e pequenas Empresas Do Estado de Minas Gerais E linhas de crédito No BDMG Especificamente voltadas Para micro e pequenas Empresas Então a gente Trabalha Para ajudar Esses pequenos A se estruturarem A sobreviverem A crescerem A gerarem mais oportunidades Gerarem mais renda Para suas famílias É claro Que quando a gente Fala na redução Das desigualdades É desejável A gente conseguir Chegar no público Da CEDES Que está um pouco Fora desse radar Aqui São pessoas Que estão em uma situação De muito maior vulnerabilidade Mas a gente Tem a convicção De que num trabalho De parceria Que a CEDES Segura na mão E ajuda esse público A sobreviver No centro de maior dificuldade A gente gerando Esse crescimento econômico Altamente capilarizado Através do nosso programa De redução da desigualdade Que isso vai acabar Chegando também Para essas pessoas Na forma de oportunidades De trabalho De renda E vai ajudar Cada uma delas A encontrar sua própria trajetória Para a autonomia Em relação a cidades E comunidades sustentáveis Nós temos o Minas Reurb Houve um programa Para regularização fundiária Em áreas urbanas Também rurais Mas especificamente Em áreas urbanas Que ele já Alcança Um total de mais De 50 mil mineiros Mas a meta É muito maior A gente tem Mais de um milhão De imóveis irregulares No estado de Minas Gerais A gente quer Que cada um deles Possa encontrar Seu legítimo proprietário Trazer segurança Para essas famílias Trazer tranquilidade Para o sono De quem mora Há anos e anos No mesmo imóvel Mas não tem O papel no próprio nome E está à mercê Do acaso De uma sucessão De alguém que invade O terreno Ele não consegue Tomar nenhuma providência E também na área De cidades e comunidades Sustentáveis O programa do Vale do Lítio Da reconvenção produtiva Produzem importantes efeitos Avançando aqui Para o item 12 De consumo e produção responsável A gente tem um grupo De trabalho De reciclagem de veículos Uma iniciativa Altamente pioneira De Minas Gerais Para que a gente Faça uma revisão Regulatória E é importante destacar Que a revisão Tem que ser Antes de tudo Regulatória Para incentivar A economia circular Na indústria automotiva Diminuindo a quantidade De lixo Diminuindo a quantidade De sucata E fazendo com que Isso possa virar Novamente produção Barateando Os insumos Para toda a indústria Mas principalmente Gerando oportunidades De renda Para quem vai Trabalhar E se desenvolver Nessa atividade Da reciclagem E o circuito mineiro De oportunidades Também tem um impacto Muito grande No consumo e produção Responsável Porque desenvolve Fornecedores locais Então a gente Estimula Um comércio De produtos locais Que tem um impacto Uma pegada ambiental Muito menor E ainda Linhas exclusivas De crédito ESG No BDMG Crédito ESG Que já Passou de bilhão Com captação Majoritariamente Vindo do Banco da União Vindo do Banco da União Europeia Que gera para a gente Uma oportunidade De trazer recursos Baratos Para quem quer investir De forma sustentável E responsável Em Minas Gerais O BDMG Inclusive Destaque global Nesse sentido O case Que ele tem Dessa linha Junto ao Banco da União Europeia Já está sendo levado Para a COP E para ser apresentado Como das ações De destaque Nas ações Contra a mudança Global do clima Além do já falado Race to Zero Que a Secretaria De Meio Ambiente Detalhou tão bem Nós temos O plano De mobilidade Do futuro Que vai Incentivar A adoção De modais Mais limpos De transporte A reciclagem De veículos A política pública De biogás E biometano O plano estadual Do hidrogênio verde E o vale do lítio Já aproximando Aqui Do final A gente pode Ainda Destacar Impactos Tanto do plano Estadual de mineração Quanto do vale do lítio Na busca De uma exploração Sustentável Dos nossos Biomas E ecossistemas E também Destacar As importantes Parcerias Feitas Pelo estado De minas gerais Com instituições Internacionais No item 17 Dos ODS E aqui Quero trazer A tona A parceria Entre a FAPMIG E a Universidade De Turim Para facilitar Parcerias Entre Minas Gerais E Itália Para projetos De pesquisa Ajudando a desenvolver Nossos parques Tecnológicos E projetos Nas áreas De agropecuária Sustentabilidade Saúde E economia circular Também a parceria Com o instituto É mais De transição energética E a Boston Energy Junto com a UFMG Para construção De políticas públicas Com o objetivo De descarbonizar A economia De Minas Gerais E por fim A análise Para fins de financiamento Ou não Concessão ou não Do financiamento Passam Não apenas Pela conferência De todos os itens Do manual de pesquisa Da FAPMIG Mas também por uma análise De viabilidade Da pesquisa Que está sendo realizada Para sua implementação Para que ela de fato Saia da bancada Do laboratório E vá resolver problemas Na sociedade Tem sido a forma Que a gente conduz A política de ciência De tecnologia e inovação De tecnologia e inovação Da ONU Mas principalmente Não teve muito ibope Lá não Acaba que no primeiro dia Foram três pessoas Duas delas por equívoco Queriam estar no grupo De trabalho de segurança pública E no segundo dia Não foi ninguém Eu acho que de alguma maneira As ações da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Ainda não são percebidas No gigantesco impacto Que elas podem ter Para o cidadão Da ponta Para quem é pequeno Para quem muitas vezes É até invisível Mas que se beneficie Enormemente das políticas Que a gente conduz Então o Circuito Mineiro De Oportunidades Minas Business Artesanato e Reúrb São ações que poderiam Ser muitíssimo ajudadas Com mais recursos Por parte da Assembleia Também pedir apoio Obviamente aos projetos Do nosso governador Os projetos estruturantes Em relação à administração pública Em relação às nossas estatais Mas acima de tudo Pedir parceria técnica E apoio político Nos projetos de regulações específicas Que a gente conduz Na Secretaria O deputado Antônio Carlos Arantes Por exemplo É muito parceiro nosso Na questão de biogás Biometano Na questão de hidrogênio verde Temos conversado E a gente tem várias outras políticas Que dependem de regulações Que vão depender de marcos legais E que seria muito interessante Se a gente já pudesse Construir a quatro mãos Ou a seis mãos Incluindo, obviamente Nosso setor produtivo Ao invés da gente tentar Fazer tudo lá na Secretaria E depois ter que Bater cabeça Aqui com coisas Que a gente não percebeu E poderia ter percebido Trazendo esse detalhe Esse diálogo No momento anterior Então Queria pedir ajuda Com os recursos Queria pedir ajuda Com o apoio Acima de tudo Com a parceria técnica E seria Imensamente importante Que a gente pudesse contar Com esta Comissão De desenvolvimento econômico Para ser O nosso Porto Seguro Aqui na Assembleia Muito obrigado Nós que agradecemos Do comércio Serviço e Turismo Do Estado Minas Gerais Boa tarde A todas e todos Meu nome é Gabriela Sou economista Da Federação do Comércio Hoje eu estou aqui Representando além Da Federação Também o Movimento Minas É uma honra estar aqui Agradeço Agradeço a casa Agradeço também Os amigos e colegas Presentes E eu vou fazer O papel do economista Chato Que é falar de dados Eu particularmente Eu amo Mas eu sei Que isso é uma particularidade Dos economistas chatos Inclusive eu estava aqui Fazendo cálculos Tem um passador? Passador É verdade Se você quiser tirar ele do suporte Eu acho que é mais confortável Para você Falar Isso Aqui ficou melhor Primeiro Vou contextualizar De onde que saiu Essa ideia De a gente estar trabalhando Com os dados Das UDS É de extrema importância A gente saber Onde estamos E para onde vamos Para isso Nada melhor Do que embasar Por dados Dessa forma A gente tem o núcleo Dentro do movimento Para estar estudando isso E juntamente Com a Federação do Comércio Houve esse estudo Junto com a base Da IDS-CBR Que é o Índice Brasileiro De Cidades Sustentáveis Nesse índice Tem 100 indicadores De todos os municípios Do Brasil E depois De normalizar Dessas notas A gente pode Comparar Um município Com o outro Comparando o município Com o outro A gente também Consegue depois De alguns cálculos Comparar estados Com os outros Como eu falei São 100 indicadores Falando da 17 UDS Para os 5.570 municípios Do Brasil Posteriormente Será divulgado Um relatório De acesso a todos Para que todos Possam ter de forma fácil Acesso às notas Às métricas Às metodologias De cada indicador E também De acesso fácil A toda a população São Ali a gente vai Depois de toda Normalização Todos os cálculos Tem uma pontuação Que se tiver Entre 80 e 100 Indica que está Com desenvolvimento Alto Uma realização Alto das UDS E até 39,99 Uma realização Baixa Muito baixa Na verdade Aqui a gente já Começa com o choque De realidade A distribuição Da pontuação Geral Em todo o país Notamos que Quanto mais próximo Da região norte Do país Maior O número De municípios Que estão Com desenvolvimento Com a realização Das UDS Muito baixa Até 39,99 E quanto mais A gente vai descendo Região Em direção Região sul Temos uma maior Concentração De municípios Com nível médio E baixo Mesmo a gente Estando nos melhores cenários O cenário ainda é ruim Então é uma crítica Mesmo a ser feita Ali na região Do centro-oeste Sudeste Minas Gerais Goiás E Distrito Federal A gente já tem Alguns municípios Com desenvolvimento Alto Esse é o ranking Dos estados Brasileiros E conforme Essa metodologia Explicada brevemente O Distrito Federal Possui a maior Nota 59,4% Sendo essa Um desenvolvimento Médio O melhor Está médio Seguido de São Paulo Com 55,5% Médio E Minas Gerais A gente está Em terceiro lugar 49,4 pontos Nessa pontuação geral O que indica Uma realização Baixa Dos ODS Então A gente consegue ver A complexidade Que é o assunto No país A diversidade Que é o país O país É de um tamanho Continental No mapa A gente vê a distribuição E notamos Que o problema Está muito alto Minas Gerais Terceiro lugar Está com Uma realização Baixa Das ODS Para 38,4% Uma realização Muito baixa É muito complexo O assunto Aqui a distribuição Dos municípios De Minas Gerais Conforme as notas A nossa Principal É Aqui tem Não bate ali Mas a nossa Principal pontinha Ali o mais alto Que está Em torno De 140 municípios Tem uma realização Média Das ODS O médio Ainda não é bom Não chega nem Ser alto E uma coisa Boa É que a cauda Da minha direita Que representa Os municípios Que também tem Uma distribuição média Está maior Do que a dos municípios Que tem uma distribuição Baixa E os Otilaias Que são as pontinhas Os altos São apenas Quatro municípios Nossos 853 municípios Que tem uma realização Alta Das ODS Lembrando que O melhor seria Ser muito alto A gente não tem Nenhum município Atualmente Tendo uma Relevância muito alta De realização Das ODS Aqui com a maior Pontuação Vamos falar de Trembom Primeiro Santa Rita do Sapucaí Com 63 pontos Uma realização alta Seguida de Cachoeira Dourada Também uma realização Alta Itajubá O que esses municípios Têm em comum Falando da questão Geográfica A localização Todos estão mais Direcionados A região sul Do estado Em contrapartida Os municípios Com menor pontuação Que é Galileia Rio Vermelho E Machias Cardoso Estão distribuídos Estão distribuídos De maneira Mais ao norte Que é o Vale do Jequichonha E também o norte Do estado Pode ser uma crítica E também é algo A ser trabalhado Temos No estado Como todos Temos a mesma Distribuição Que o do país O norte Tende a ter Um menor desenvolvimento E o sul Maior O estado Precisa ser Heterogêneo Homogêneo Nesse quesito Agora A pontuação Dos ODS Em Minas Gerais Eu sempre gosto De começar Falando do melhor O nosso melhor Hoje É consumo E produção Responsáveis Com uma nota De 75 pontos O que representa Um desenvolvimento Alto Ok Redução Das desigualdades Olha que maravilha Também Desenvolvimento alto É importante destacar Que o estado Tem sim Avançado bastante Na questão das ODS O trabalho Tem sido feito Em conjunto Com toda a sociedade Mas ainda Há muita coisa A ser trabalhada Cidades e comunidades Sustentáveis Uma nota De 69 pontos Também uma pontuação Considerada alta Mas em contrapartida A indústria Inovação E infraestrutura Está com uma nota Muito baixa Extremamente baixa Oito pontos Parcerias e meios De implementação Uma nota Extremamente baixa Também Com 12 pontos E vida na água Com uma nota De 25 pontos Muito baixa Aqui eu anotei Que é interessante Destacar Entre os ODS Nove estão Com nota Muito baixa Ou baixa Apenas oito Se destacam Com nota média Ou alta E nosso estado Está em terceiro lugar Do país Mas apesar Mas apesar de a gente A gestão A gestão Tanto municipal Tanto do governo Do estado Também da gestão Também da gestão privada Público 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 E infraestrutura Urbana Boa habitante Indústria Inovação E infraestrutura Uma nota De 2,1 Presença De vereadoras Nas câmaras Municipais ODS 5 Igualdade de gênero Uma nota De 3,6 E centros culturais Casas Espaço de cultura ODS 4 Educação de qualidade 5,3 Então Por mais que a gente veja Que Esses ODS Que estão ali embaixo ODS 15 14 17 9 São de pior nota Os indicadores Apontam que Há gargalos Distribuídos Por todas as ODS É muito complexo A gente vê O tamanho do estado É um estado Com 853 municípios Uma diversificação Muito grande De econômica e social Mas Há gargalos Distribuídos Por todos os ODS Mas vamos falar De coisa boa Para não ficar Uma imagem ruim Da economista A população Residente Em glomerados Subnormais É um dos que Mais melhoraram Nos últimos anos E atingiu Uma nota Muito alta Com 97,8 Pontos Há também As doenças Relacionadas Ao saneamento Ambiental Inadequado Água Portável Saneamento Uma nota Muito alta 97,6 Acesso Equipamento De atenção Básica Saúde O DS10 Redução Das desigualdades 96,7 Domicílios Em favelas Também Que isso Tem muita questão Da estrutura Da cultura Da saúde Dentro das favelas Tem aumentado Tem aumentado muito E atingiu Uma nota Muito alta Das cidades E comunidades Sustentáveis E também Os resíduos Sólidos Domiciliares Coletados Per capita O DS12 Consumo E produção Responsáveis Com uma nota De 92,1 Ponto E é isso aí Obrigado Gabriela Pelas suas Considerações Vamos também Dar sequência Passando a palavra Para Cássio César de Castro Silva Coelho Executivo De relacionamento Governamental Institucionais Da Federação Das Câmaras De Dirigentes Logistas Do Estado Minas Gerais Fique à vontade Boa tarde Primeiramente Cumprimentar A mesa Na figura Do deputado Antônio Carlos Arantes Que é um parceiro Da federação Um grande amigo Também do deputado Vitório Júnior Que é um orgulho De Ribeirão das Neves Também amigo Do nosso CDL De Ribeirão das Neves Guilherme da Cunha Também do Executivo Estadual Que sempre abre as portas Para a gente Adriana Mus Sempre também Escutando a gente E todos os presentes E amigos Do setor Produtivo Falar depois De tanta gente boa É sempre um desafio Então eu vou Ser bem curto Na minha fala Eu acho que esse tema Ele ganhou uma importância Extrema nos últimos anos Não tem nada Que você faça hoje em dia Seja no setor público Ou privado Em que você não fale De sustentabilidade mais Essa época já passou Não tem como A gente fugir disso Eu entendo que Essa demanda Hoje vai Além de uma questão Humanitária Mas vai Entra também Uma questão de mercado O próprio consumidor Demanda isso Das empresas Demanda isso Dos empreendedores Então hoje Aquele empreendedor Que demonstra Ter uma Adequação Em questão de sustentabilidade Ele obtém mais sucesso Antigamente Muitos Muitos Empresários Tinham medo Dessa palavra De sustentabilidade Porque associavam isso A um aumento de custos A um aumento de burocracia Mas hoje a gente vê Que na verdade Existem saídas Para esse tipo De questão E que na verdade A sustentabilidade Traz mais lucros E muitas vezes Menos burocracia Dependendo do setor Que você caminha Dependendo da área Que você quer Se adaptar Ao longo Do último ano Nós na federação Fizemos um esforço Muito grande Para fazer nossos associados Por exemplo Se associarem A CEMIG-SIM Que a CEMIG-SIM É um programa Da CEMIG-SIM Em que os empreendedores Também residências Podem passar A consumir energia limpa Passar a consumir energia Feita pelas indústrias Fotovoltaicas E tem uma redução Na conta de luz A partir disso Então É uma medida De sustentabilidade Que baixa o custo Para os empreendedores E que gera um benefício Mútuo Para todo mundo Não é mesmo? Eu acho que essa pauta É muito importante Nós precisamos De ajuda De todos os poderes Em todos os níveis Municipal Estadual Federal A nível municipal Por exemplo Em todos os municípios Em que a CDL Se faz presente Nós estamos trabalhando Para que seja aprovada A legislação De IPTU verde Que incentiva Aquelas pessoas Que têm Empreendimentos Prédios Imóveis Mais sustentáveis A ter um pagamento Melhor Mais favorecido Em relação ao IPTU A nível estadual Também A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Vem fazendo um trabalho Fenomenal Em termos de retirada De burocracia Para a produção E consumo E venda De vários produtos Que têm A questão sustentável Mais elaborada Nós precisamos ainda Avançar Dentro do governo De estado Na questão De licenciamento Ambiental De algumas regras Ambientais Que precisam Ficar mais simples Mais claras Mais rápidas Para o empreendedor Porque quando você Fala Iniciamento ambiental Especialmente E coloca muita burocracia O que acontece Não é que as pessoas Deixam de empreender Elas passam a empreender De forma ilegal E isso gera prejuízos Ambientais muito maiores Depois Então ter essa adequação Normativa É muito importante E a nível federal Chama a atenção Para nós Que somos aqui Representantes do varejo Uma ação Que o governo federal Tem tomando Que é muito negativo No nosso ponto de vista A gente está falando aqui Da isenção Que é feita Em relação A importação De produtos vindos Da China Porque Esse tipo de política Inunda o nosso mercado Com produtos De qualidade duvidosa Cria uma concorrência Desleal E pasmem O empreendedor brasileiro Que tem a preocupação Com o meio ambiente É diferente Da China Que já é um dos países Mais poluentes do mundo Então É uma medida Que destrói O empreendedorismo Que tem preocupação Com o meio ambiente E cria incentivo Para fomentar O empreendedor Em outro país Que ajuda A destruir o meio ambiente Então Essa é uma revisão Que o governo federal Precisa fazer E tem que incentivar O mercado interno Que é preocupado Com essa questão Eu parabenizo todos aqui As apresentações Foram muito Muito boas A gente vê que realmente Tem uma preocupação Tanto do setor produtivo Quanto do governo do estado Quanto da assembleia Em fazer essa pauta avançar E eu acredito que A partir do que nós Escutamos aqui hoje Nós podemos melhorar Os números Que a Gabriela Apresentou para a gente Eu acho que o futuro Pode ser muito melhor Que em Minas Gerais Muito obrigado Muito bem Nós que agradecemos Caio Pela sua intervenção A importância Da CDL Num papel fundamental Que tem nos municípios Nas cidades Que é onde a vida Acontece A vida das pessoas Acontece Na padaria No sacolão Nas lojas Então É de fundamental A participação De vocês Também Nesse debate Muito importante Leve o nosso abraço Tá bom Vamos dar sequência aqui Convidamos O Raimundo Soares Diretor do Instituto Orior Obrigado Boa tarde a todos Senhoras e senhores Representantes da Assembleia Colegas do Movimento Minas Em 2032 Os representantes da sociedade Aqui presentes Primeiro Explicar um pouquinho O meu sotaque Por que eu estou com esse sotaque Falando numa casa mineira Eu sou brasileiro Sou do Rio de Janeiro Mas Minha mulher Meu filho De Gramado Rio Grande do Sul Ela tem famílias Familiares em Salvador Outra parte No Rio Claro E vou sempre Todo mês Estou na Amazônia A trabalho E sou mineiro por opção Sou mineiro por opção Talvez mais mineiro Do que alguns mineiros Porque o mineiro Nasceu aqui É mineiro Não tem jeito Eu tenho opção Eu falo Sou mineiro O ai eu falo O trem eu falo Eu não consigo falar O arredo O arredo O arredo De jeito nenhum Mas o trem E o ar Eu falo Falo tranquilo Estar em Minas É um privilégio Estar nesse trabalho No movimento Minas 2032 Aqui em Minas O estado Ele literalmente É uma amostra De país Nós temos Todos os desafios globais Retratados no Brasil E por sua vez Temos aqui também Retratados no estado de Minas A gente puxa o fim da meada Aqui em Minas A gente auxilia o país A puxar o fim da meada Que auxiliamos ao mundo A puxar o fim da meada Há décadas Há décadas A gente vem colocando Uma questão No país e no mundo Com grandes audiências Com turmas E perguntamos Qual a tua percepção De mundo hoje? A primeira Segunda Terceira Palavrinha que aparece É um certo sentimento De caos Uma percepção de caos Isso Há mais de duas décadas E o que é a percepção De caos? É perder a referência É não saber Onde é que está E para onde é que está indo Só sabe Que tem que ir rapidinho Isso é tremendamente Estressante A gente não sabe Para onde é que está indo Mas tem que ir rapidinho Essa ideia Do caos Ela vem De desequilíbrios Onde a gente vê Desequilíbrio Desequilíbrio ambiental Desequilíbrio econômico Desequilíbrio social Quando a gente tem Desequilíbrio Em tudo que pode ter Desequilíbrio Isso não é um Desequilíbrio qualquer Isso é uma crise Civilizatória E daí nós iniciamos Aqui já Desde 2017 O movimento Minas 2032 No sentido De dar concretude E articular A sociedade mineira Em torno Dos ODS Eu vou explicar Um pouquinho Essa história Tenho que falar Um pouquinho De mim Eu sou Engenheiro mecânico Sou filósofo Tenho uma Trajetória como executivo De empresas multinacionais Durante muitos anos Como professor E pesquisador No meu acadêmico Durante muitos anos E uma vivência Com as tradições Da humanidade Do oriente E do ocidente Também durante muitos anos Aqui no estado de Minas Pesquisador associado A FMG Na fundação do Cabral Iniciamos No início Desse século Faz 20 anos O núcleo De sustentabilidade Desenvolvimento Sustentabilidade Para a formação De gestores Em sustentabilidade Com uma base Referencial Do nosso instituto Por que isso? Por que atuar? Por que atuarmos Na gestão Com as lideranças? Porque é o seguinte Nós já sabemos Como é que o mundo está E sabemos Para onde é que vai Se a gente continuar Do mesmo jeito E temos todos os recursos Para dar resposta Recursos tecnológicos Recursos financeiros Se a gente tem um recurso E sabemos Que não está legal E sabemos Para onde é que está indo O que está faltando? Liderança Liderança Porque não tem mistério As sociedades vão Para onde as lideranças Estão olhando As organizações vão Ou seja De qualquer setor Para onde a liderança Está olhando Então a gente Sensibilizar Os espaços de poder É fundamental Para reorientarmos A nossa rota De colisão Com uma inteligência Porque o futuro Não aparenta Estar muito legal Em pleno Foi comentado aqui Em pleno século XXI Nós não podemos Jamais Subestimar A bestialidade humana O que está ocorrendo? Quem imaginava Uma guerra na Europa? Quem imaginava No Oriente Médio Termos uma outra guerra Nas proporções Que nós estamos tendo hoje? A África se acabando E o mundo não liga Porque não é mercado A guerra já tinha lá Então nós estamos Em cima de um barril de pólvora Em cima de um barril de pólvora O que está por trás De todas essas crises? A falta de percepção de vida Perdemos a capacidade De perceber vida O que é crise ambiental? Falta de percepção de vida O que é crise social? Falta de percepção de vida O que é crise econômica? Falta de percepção de vida As pessoas não morrem Ou não sentem fome Por falta de comida As pessoas não têm fome Por falta de atenção Por falta de política Por falta de ação Porque a comida tem Pensando em Brasil Nós estamos sempre Em torno da décima Comida do mundo Agora a nona A maior concentração De renda do mundo 1% Tem 50% Da riqueza Em termos de distribuição De renda Somos o oitavo pior Entre as nações Sabemos o que tem que ser feito O que tem que ser feito? O que falta? A liderança Plano consistente E participativo Que articule A sociedade nessa direção Então vamos lá Aqui é o movimento Minos 2032 Aqui eu contei um pouquinho Desse cenário para vocês Mas existem Três macro-movimentos Estão buscando Puxar o fio da meada O primeiro deles É um resgate filosófico Nunca escutamos Falar tanto em filosofia Por que falar Sobre filosofia? Porque é fundamental O pior analfabeto É o analfabeto filosófico Não tem uma ação Que qualquer indivíduo faça Que não esteja sendo regida Por uma filosofia Se ele não entende Qual é a filosofia Qual é o pensamento Que está por trás Ele não tem o pensamento É o pensamento Que tem ele O segundo macro-movimento É o da transdisciplinaridade A gente sabe Que não pode resolver Qualquer dilema Ou compreender Qualquer fenômeno Que não seja Transdisciplinar A biologia Não explica a vida A psicologia Não explica o humano A economia Não explica a riqueza Há que tem O enfoque transdisciplinar E o terceiro macro-movimento É o de desenvolvimento sustentável Que na sua essência É o grande projeto De articulação global Que junta a sociedade Como um todo Junta as nações Os poderes públicos Em função de metas Para resgatar O processo desastroso Que nós nos encontramos Então esses são Os grandes macro-movimentos Os ODS em si A agenda 20 e 30 É o caminho É um dos caminhos Acordado pela maioria Das nações 193 nações Nós estávamos nessa discussão Lá em 2012 Aí em 2015 Foram estabelecidos os ODS Participamos da estruturação Do pacto global Da ONU No início desse século E a sua representação Aqui no país Lá em São Paulo E por que ter Numa entidade Que é focada Para nações Um espaço Ligado diretamente Ao primeiro executivo Da ONU Vinculado a empresas Por que Vinculado a empresas Simplesmente Dos 100 maiores PIBs globais 70 são de empresas 70% Dos maiores PIBs São de empresas Que tem os PIBs maiores Que a maioria Das nações Então vamos lá No estado de Minas Essa é a percepção Do movimento Aí quem somos O Diário do Comércio Juntamente com o Instituto A gente passou a organizar Estruturar o movimento A partir de 2017 Com a representação Dos setores associativos Da sociedade Então praticamente Todas as ENGs FAENG Que representa o agronegócio A FIENG A indústria A OSENG Com as cooperativas A UFMG E por aí vai FAPMIG Todas as ENGs Participam São representativas Setoriais A FUNDAMIG Do terceiro setor Estão presentes Porque são os setores Constituintes da sociedade Como um todo E qual é a base Do movimento Essencialmente Articulação Articulação A gente entender Como cada uma Dessas instituições Aqui eu gostaria De dar um parabéns especial Ao nosso amigo Geraldo Magela Pela articulação Desse encontro Através também Do movimento E pelo trabalho exemplar Que a OSENG Especificamente Como representante setorial Vem fazendo Em adequar Os seus processos E o seu setor Às ODS A FENG Também já vem fazendo Trabalho Semelhante Há um bom tempo A FENG Tem as suas iniciativas E esse é o desafio Como é que a gente vai Levando os ODS Para os diversos setores Como é que Aqui tem muito a ver Como é que ele entra Como é que ele penetra No governo Seja no executivo Seja aqui Seja lá no judiciário Nós temos a representação No judiciário E seja nessa casa Do legislativo Que é fundamental Como foi colocado É fundamental Eu gostaria muito Nós gostaríamos muito Que ao final desse encontro Tivéssemos alguns encaminhamentos Muito pragmáticos Onde que o tema ODS Dentro da casa Ele pode ser Conduzido Daqui para frente Qual a frente parlamentar Já existente Qual a comissão Já existente Qual seria a melhor forma De nós estruturarmos Essa conversa Aqui dentro Porque os ODS Ele não é só do país Ele é da humanidade E ele é da sociedade Como um todo Ele não é de um governo Porque o governo entra O governo sai E faz parte do movimento A gente como sociedade Estamos acompanhando Qual é a visão Qual é a visão de Estado Qual é a visão de nação E como é que nós vamos acompanhar Os projetos super interessantes Que foram elencados aqui Que é um projeto Não é do governo É para a sociedade Aqueles projetos Que nós entendamos Que são projetos fundamentais O governo vai entrar O governo vai sair Mas como a sociedade Pode se organizar Para dar força E acompanhar A efetividade Desses projetos Que estão sendo sugeridos Juntamente com a casa Está fazendo sentido Isso que eu estou colocando aqui Vamos lá A intenção é construir Esse futuro Através de trazer Essa percepção De horizonte Para a sociedade E a gente está acompanhando Ao longo das Ao longo dos governos Porque nós temos Isso não é em Minas Isso é no mundo Quando o governo entra Acaba deixando um pouquinho de lado Projetos do governo anterior Aí vem às vezes Um mesmo projeto Com outro título Mas a sociedade Não aguenta mais isso Não aguenta mais isso Nós não podemos nos dar ao luxo De dispersarmos esforços Minas como o Brasil E como o mundo Nós temos um problema De concentração de renda enorme Enorme Vamos ver como é que a gente atua nisso Os objetivos do movimento Disseminar os ODS na sociedade Engajar a comunidade Na compreensão desses objetivos Favorecer a aplicação Integração e avanço dos ODS Nas empresas Governo e terceiro setor Ser referência para o país E para o mundo No cumprimento das metas Dos ODS E da agenda 2030 Então a gente percebe Minas Então a gente percebe Minas Não apenas como Minas Mas Minas como uma amostra de país Literalmente como é E como uma amostra de mundo Então estamos articulando já Com a Associação Mineira dos Municípios Para termos dois eventos Já no ano que vem Um fechado já Para esse tema No primeiro trimestre do ano que vem Envolvendo País e outros estados Que estejam se estruturando Em torno dos ODS Para nós trocarmos experiências E devemos participar No meio do ano que vem Já do encontro nacional Da Federação dos Municípios Com espaço específico Para conversarmos sobre Os ODS Como é que estão chegando Nos municípios Porque como alguém já comentou aqui É onde as coisas acontecem Nos municípios Ali é a realidade Ali é a verdade Aqui Todos Só para Para dar uma organizada Todos aqui sabemos A respeito dos ODS Mas simplesmente Chamar a atenção Que esses ODS Não são aleatórios Esses 17 ODS Tem 168 metros por trás Como a Gabi Estava comentando aqui Conosco Do último levantamento Pelo relatório Luz Que envolve diversas Organizações E instituições Dos 168 Das 168 metas Que compõem Esses 17 objetivos Tivemos regressão Em 102 Tivemos regressão Em 102 das metas Das 168 168 E boa parte Das germais Estagnadas E pouquíssimas Com algum avanço É Só para esclarecer Isso não é gasto Isso não é custo Isso é muito negócio Envolve Bilhões de dólares A implementação Desses ODS São oportunidades Para o setor De infraestrutura Sistemas de mobilidade Perda de desperdícios Alimentares Energia limpa Serviços de ecossistemas Florestais Eficiência energética Novas soluções De cuidado e saúde Estilos de vida Saudáveis Soluções agrícolas Produção da economia circular Habitação acessível Em termos econômicos E outras Tem em cima A limitação E a agricultura São 2,3 bilhões Cidades e mobilidade 3,7 bilhões Energia E materiais 4,3 bilhões Saúde e bem-estar 1,8 bilhões É muito recurso É muito negócio Por trás disso Só para esclarecer Qualquer organização Está conectada assim A gente tem um indivíduo Ali no centro Espero que todo Isso aqui não é exame de vista Mas espero que faça um esforçozinho Para enxergar o que está colocado ali em cima Naquele biograma A realidade é assim Nós temos um indivíduo Que está dentro de um organismo maior e mais complexo Que é uma organização Que está dentro de outro organismo maior e mais complexo Que é o mercado Que contém todas as organizações Que está no outro maior e mais complexo Que é a sociedade Que contém todos os mercados E o planeta que carrega todo mundo nas costas Estamos literalmente conectados assim Não tem nada que a pessoa faça Desde que abre o limpo pela manhã E que vai dormir à noite Que não causou impacto dessa forma Essa energia Essa luz que está aqui Esse equipamento que está aqui Tem petróleo aqui dentro Muita gente morre por isso aqui Está tudo conectado Qual é o desafio de desenvolvimento sustentável? Nós temos uma educação E temos lideranças que compreendam Que cada decisão que nós tomamos Tem esse tipo de impacto E compreender qual é o impacto Que eu tenho em cada decisão que é tomada Em cada decisão Cada decisão que eu tomo Qual é o impacto no mercado Na sociedade e no planeta Porque isso é o desenvolvimento sustentável Quando o pessoal fala em desenvolvimento econômico O olhar preferencial é mercado Desenvolvimento sustentável Percebe esse nível de conexão Porque a realidade é assim A realidade é assim Conectada Vive interconectada E os ODS Naquele biograma menor Aí eu não vou pedir para os senhores lerem E a senhora Porque ali é a distribuição dos ODS Dentro desse biograma Então nós temos o que? Aqui atrás Erradicação da pobreza Isso aqui é de sociedade Fome É sociedade Saúde e bem-estar É sociedade E aí nós vamos ter ODS voltados para o mercado E voltados para a natureza Por exemplo O 15 Vida terrestre Isso é natureza O 14 Vida na água Isso é natureza A agricultura A agricultura Deixa eu só pegar ali O consumo Consumo e produção Que é o 12 Isso aí é mercado A paz Sociedades pacíficas Isso é sociedade Então eles não estão ali por acaso Eles se distribuem entre mercado É uma outra forma de fazer mercado De fazer negócio Sociedade É uma outra forma de conviver E planeta É outra forma de se integrar Como é que o movimento está estruturado? Nós temos o conselho diretor Onde devem participar As presidências das entidades representativas De setores Em seus encontros periódicos O conselho organizador Que é o institutório E a UDC Diário do Comércio E o conselho executivo Onde nós temos representantes De todas as instituições partícipes E temos grupos de trabalho Ali nós temos um ODS em Minas Gerais O que significa os ODS em Minas? Que faz parte, por exemplo O trabalho que a Gabriela apresentou aqui Que são os ODS na realidade Participando como representantes da Fê Comércio Os ODS na realidade de Minas Gerais A articulação institucional Temos a interiorização O grupo de como levar os ODS para o interior Há um certo consenso Que a gente não consegue desenvolver o município Olhando apenas para o município Se deve ter um olhar para as micro-regiões Um olhar para as micro-regiões É o desenvolvimento regional Ali os ODS nas empresas Os ODS no governo No terceiro setor Na educação Hoje nós temos um mosaico já Que está pronto para ser disponibilizado Para a Secretaria de Educação De todos os níveis Estadual e municipais Demonstrando como fazer a educação Para o desenvolvimento sustentável Desde a hora que o menino nasce Até no pós-doutorado Passando pelas empresas ao longo de toda a vida É um mosaico Que nós já temos pronto para disponibilizar Para o Estado de Minas E participou Quem conduziu aqui foi a representante da UFMG E também o grupo UGT de Comunicação Que envolve como desenvolvermos Uma mídia mais responsável Uma mídia transformadora Hoje o DC é um exemplo A gente tem como base Como uma referência em termos de mídia O DC se tornar A mídia transformadora Trazer temas de alta relevância Desenvolvimento sustentável do Estado Já indo para o final aqui Isso aqui eu comentei com vocês No caso do movimento Junto com o DC nós temos a multiplataforma Como objetivo de ser um veículo engajado Na transformação da sociedade O Diário do Comércio através de jornalismo propositivo Cria um espaço dedicado A conteúdos alinhados Aos objetivos do movimento E também um canal de apresentação Das ações, projetos e articulações Que vêm sendo realizadas em Minas Gerais Através do movimento Aqui vão alguns exemplos Eu convidei com vocês rapidamente Dados dos ODS em Minas A Gabriela apresentou para a gente O e-book de educação Tem o projeto Dia do Idealista Que é uma instituição internacional Que propõe ações muito pragmáticas Em direção aos ODS E a disseminação dos ODS no Estado Como um todo Nos três setores Basicamente Essa É a nossa intenção Juntos pela transformação global E a questão chave é O que significa Não deixar ninguém para trás Em Minas Eu tenho um videozinho aqui Que eu trouxe Que foi feito pela ONU já em 2015 No lançamento Dos ODS Eu acho que vale a pena A gente rever Vale a pena a gente dar uma olhada Nesse videozinho Por favor Consegue apagar a luz daqui? Não sei se consegue Eu acho que vai a pena a gente dar uma olhada Eu fui refugiado no Pakistan, eu fui refugiado no Iran, eu fui refugiado no Dubai, e agora eu sou refugiado na França. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não posso fazer nada aqui. Eu não posso fazer nada aqui. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Eu não me lembro, 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 eu não me lembro. Eu deixei meu marido para estar com uma mulher, e para mim, isso é um grande passo na minha cidade, uma mulher africana, para fazer isso. Eu tenho uma voz forte, e eu sou forte como mulher, falando para mim. Nós temos que dizer ao mundo que nós existimos, que você está aqui. E eu sou seguro, nenhum norte terrível, nenhuma pobreza não é fatal mío. a gente pode combater. Só finalizando, repito, nós somos a nona economia do mundo. Com mais, um dos maiores produtores, no caso de proteína animal, somos o maior produtor de proteína animal. No caso de grãos, somos os maiores produtores de grãos no mundo, em termos de alimento. Não faz o menor sentido a gente ter mais de 50% da população com risco alimentar. Não faz o menor sentido. Se depender da organização da sociedade, da nossa sociedade mineira, ninguém vai ficar para trás em Minas. Ninguém vai ficar para trás em Minas. Aqui é um espaço que a gente gostaria de conversar com essa casa, que seja articulada, que auxilie a articular a sociedade nesse sentido. Não deixar ninguém para trás em Minas. 2030 está aí, está batendo na porta. Está bom, gente? Obrigado. Obrigado, Raimundo, pela sua intervenção. Vamos dar sequência aqui. Faltando ainda duas inscrições. Seguimos com o Edilson Cruz, gerente de relações governamentais da CDLBH. Muito boa tarde, deputados do Vitório, Antônio Carlos, senhores componentes da mesa, senhor secretário Guilherme, né? Muito obrigado pelo seu sempre acolhimento quando estava nessa casa e também hoje na sede. Bom, eu gostaria de falar mais como cidadão e não como representante CDL, que o Caio já falou por nós. Mas, lembrando a apresentação do nosso amigo da FIENG, eu diria o seguinte. A indústria produz e nós, comércio, escoamos, pois nós estamos em todos os municípios e distritos do Brasil. Seja uma padaria, bem lembrada pelo deputado, qualquer tipo de comércio nós existimos. Então, a gente ajuda a erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza. Gerando empregos e pagando as pessoas. Isso aí já é uma grande ajuda. Agora, eu vou ser breve, passando para a prática. Me chamou a atenção essa semana que o Quênia, que é um país pobre da África, decretou feriado nacional para que 40 milhões de habitantes plantassem pelo menos duas árvores. Isso o deputado Antônio Carlos Arantes faz com maestria plantando árvores em Belo Horizonte. Por quê? Para mudar o clima. Foi essa semana. E eles vão fazer outro feriado, porque o governo quer plantar no Quênia 150 milhões de árvores. Talvez possamos idealizar um projeto assim. Não sei. A outra coisa é a construção de caixas para captar água de chuva. Poucas residências têm. E ela é de uma grande serventia. Não para beber, mas para lavar, para irrigar plantações. Água de chuva é muito bem-vinda. É uma das coisas que a gente pode, talvez, iniciar, que nós temos caixa d'água e, por que não, captar água de chuva para ajudar nesse propósito. E, finalmente, já encerrando, a questão da educação. O professor colocou muito bem, mas tem que colocar no currículo. Temos que capacitar professores para que possamos entender que todos nós somos gente. Nós temos um princípio cristão que diz que o próprio Cristo falou. Se você quiser ser tratado de uma forma, trate o outro da mesma maneira. Então, é por aí. Então, são baseados nisso que eu acho que a gente poderia dar seguimento. Primeiro, incluir os ODS no currículo escolar. Colocar uma questão da captação de água. E a outra é plantar árvore. E, se o homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu já fiz essas três coisas e pretendo fazê-las. Muito obrigado. Obrigado, Edilson, pela sua contribuição. Seguiremos aqui com o Luciano Medrado, consultor técnico sênior da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Vitório, deputado Antônio Casarantes, demais membros da mesa, meu amigo Geraldo Bagela, ex e futuro deputado Guilherme da Cunha, Diário do Comércio, SEMAD, FIENG, FCDL, CDL. A minha fala como cidadão. Eu vou trazer alguns pontos que são efetivamente para poder fomentar o debate. Nós estamos em uma comissão, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a comissão que chama Comissão de Desenvolvimento Econômico. Pinsando as falas todas que me antecederam, muito pouco se falou de desenvolvimento econômico. Ou escondeu-se o desenvolvimento econômico atrás de outras bandeiras que dão mais capital político, capital social, de qualquer natureza dessa. Nós não discutimos nenhum modelo aqui, nós discutimos pobreza, não discutimos riqueza, nós discutimos camada de proteção alimentar a populações vulneráveis, mas não vinculamos nenhum programa de futuro para essas populações. Vira um programa meramente assistencialista, de duração curta e vulnerável, que vai depender de recursos, de alocação de recursos para essa camada de proteção. Então, eu vejo aí, nós estamos com nível de desemprego baixo em Minas Gerais, 5,8%. Nós temos 11 mil vagas e aberto no sistema CINE, só para falar de um programa. Nós temos 11 mil vagas e aberto e não temos candidato. Então, por que não levar a profissionalização? O governo criou um programa agora, que está crescendo, muito bom, que é Trilhas para o Futuro. Tem os programas de capacitação lá da C10, de profissionalização, mas eles não têm nenhuma vinculação. Não se fala nisso como desenvolvimento econômico. Há um preconceito em relação ao desenvolvimento econômico. Minas Gerais tem uma lei de liberdade econômica, mas Belo Horizonte, que é a principal economia do Estado, não tem. Então, eu vejo como eu participei hoje de manhã de uma reunião do Conselho Municipal de Políticas Urbanas e que se pedem contra partido aos empreendedores, que são verdadeiros abusos econômicos. Eles não estão preocupados com a economia, eles não estão preocupados com o setor produtivo. Então, eu trago para a reflexão o seguinte, nós temos que discutir o acesso à riqueza, não discutir a pobreza. Discutir pobreza é um negócio que não leva, no médio e longo prazo, não leva a muito lugar nenhum, se for meramente assistencialista. Então, nós temos que aprender a debater, desprover dos preconceitos que se tem sobre a economia. Hoje, a China é capitalista. Então, não precisamos ter preconceito nenhum discutir capitalismo aqui no Brasil. Se a China é capitalista, é um capitalismo de Estado, mas é capitalismo. Tem bolsa de valores. Então, a primeira providência é quebrar o preconceito do debate. Então, se é uma comissão de desenvolvimento econômico, nós temos que trazer temas para debate que vão nos levar a análise e os caminhos para o desenvolvimento econômico, sem preconceito. Então, as falas todas aqui, 90% das falas foram ambientais. Se fala em sustentabilidade, sem nenhum pilar econômico. O ESG não tem o pilar econômico, tem o pilar ambiental, tem o pilar social, tem o pilar da governança e não tem o pilar econômico. E eu participei de alguns debates, eu tenho participado de alguns debates e eu sei o dano que eu causo, a polêmica que eu causo. Quando eu fui discutir na FIEG, por exemplo, com o pessoal lá que está tratando isso de uma forma muito intensa, do ESG, eu perguntei pelo pilar econômico, existe sustentabilidade sem o pilar econômico? Não. Então, por que não discutir o pilar econômico no programa da sustentabilidade? Ele colocou algumas questões aqui que eu fiquei até surpreso, que foi a primeira vez que eu escutei alguma visão do conceito econômico na questão das ODS. Se citou mercado, que é uma palavra proibida hoje nos debates. E aí eu já fiquei um pouco mais animado em falar. Porque, normalmente, eu me reservo o direito de só escutar, porque minha voz não tem, eu não tenho voz suficiente para colocar para debate algumas questões que me parecem extremamente relevantes. O preconceito que está se alimentando no Brasil hoje em relação ao agronegócio, me parece o maior contra... Temos comida? Temos, mas não temos acesso à comida. Mas nós vamos combater a comida? Se ela faltar, sim, terá fome. Se ela for em abundância, poderá faltar o acesso ao alimento. Então, o que nós temos que discutir de uma forma um pouco mais desprendida, um pouco mais preconceituosa, de que a economia é importante. Eu vejo discussões no Diário do Comércio, que eu acompanho. Tinha um grande diálogo com o doutor Zé Costa. E acompanhei os primeiros debates, na década de 70, que eu fui membro da Missão Econômica do Brasil na ONU. E eu sei de onde saíram essas ODS. Eu participei dos primeiros debates 50 anos atrás, em que eu era membro da Missão Econômica do Brasil na ONU. Então, na realidade, nós precisamos enxergar isso com olhos menos preconceituosos. Nós precisamos discutir a economia como ela é, ela é a vitalidade da sociedade. O setor produtivo tem o seu valor, ele não pode ser tratado como ele vem sendo tratado. Quando você tem uma fala de uma grande autoridade do Brasil, que o MEI não é trabalhador. Espera aí. Isso não é possível. Isso é uma agressão ao setor produtivo e que não considera o MEI um trabalhador. Só porque não paga 110, 120% de encargos. Então, se você não paga 120% de encargos, você não é trabalhador? Então, são essas colocações que eu gostaria de fazer. Vamos nos despir dos preconceitos, discutir o desenvolvimento econômico tal como ele é. Você vê que as próprias universidades... Eu sou economista de formação e, aliás, eu fui economista, porque eu sou formado há mais de 50 anos. Então, eu não sou mais, eu fui. Mas continuo lendo muito sobre economia, acompanhando tudo que acontece na economia. E o que eu sinto falta e gostaria de trazer para o debate dessa comissão é discutir desenvolvimento econômico desprendido de todos os preconceitos. E, ao tratar, viu, Diego, do meio ambiente, da sustentabilidade, vamos incluir economia, porque sem economia não tem sustentabilidade e o diálogo fica insustentável. Obrigado, Luciano, pelas suas palavras. Debate muito proveitoso, de modo que, à medida que as intervenções foram acontecendo, a gente vai compilando melhor as ideias. Mas, acredito que sairá daqui de forma pragmática, como foi proposto pelo professor, e aí muito bem fechado aqui pelo medrado, que nós precisamos ser mais, talvez, mais radicais na forma. Talvez mais sensíveis no conteúdo, mas na forma, ser mais radicais mesmo. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz com o debate e agradecendo já de antemão a presença de todos. E franqueando a palavra para quem dela quiser fazer uso nessas considerações finais. Se tiver alguém dos participantes, nós teremos o Magela e também o Raimundo. Fique à vontade, Magela. Rapidamente, primeiro, dizer da importância da discussão de um tema como esse, para a sociedade, para o Parlamento Mineiro, para o governo de Minas. Muitas das coisas que foram faladas aqui, por exemplo, eu conversava aqui com um amigo, no sentido, as parcerias que são fundamentais. Nós, do Sistema Ocente, nós temos o privilégio de ter parcerias aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Guilherme, como secretário executivo, tem apoiado, junto com o secretário Fernando. E a gente tem desenvolvido um trabalho importantíssimo no contexto das energias renováveis do nosso programa Minas Copa Energia, com investimentos, com investimentos produtivos, econômicos, negócios. E, sobretudo, para a melhoria também das comunidades, mas pensando sempre, Medrado, não é o nosso caso não discutir a economia. Nós temos, inclusive, nos nossos programas de formação e de implementação dos ODS, Primeira questão de ESG, não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína econômica. Essa é a frase célebre que o nosso presidente, doutor Ronaldo Scucato, pronuncia em todos os nossos eventos, cursos, reuniões, porque a nossa ótica é desenvolvimento econômico para mudar, rebocando a área social. Primeiro, você tem que ter recursos, você tem que ter distribuição de riqueza para poder fazer melhoria de qualidade de vida. Então, eu corroboro com o amigo, aliás, somos críticos desses tipos de preconceitos exatamente por isso. Por isso que a questão ideológica precisa ser tirada desse contexto, senão contamina, senão vira discussão partidária, teológica. Mas eu também concordo. Mas é só para ressaltar aqui que, na nossa ótica, a nossa contribuição que temos procurado dar no nosso segmento, é exatamente trazer para uma discussão de desenvolvimento sustentável, que não existe desenvolvimento sustentável sem desenvolvimento econômico, sem negócio. As cooperativas precisam fazer negócios, gerar excedentes, gerar recursos, para que possam, inclusive, priorizar também investimentos no social. E melhora o investimento social, aqui fazendo cora a fala do Guilherme e do governador Zema, e nós concordamos plenamente com isso, não existe política social mais importante que gerar emprego de qualidade, melhorando, inclusive, o nível médio de remuneração. Hoje, as cooperativas mineiras estão, na média salarial, muito acima das demais organizações empresariais. Salários de qualidade. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo programas com esse foco, para melhorar o nível, elevar o nível. E outra coisa, brincava com o Guilherme aqui, uma das 150 maiores empresas deste país, por faturamento, que é a nossa coxa-pé, né, deputado, faturou, ano passado, 10 bilhões de reais, e se fosse um país, seria o quinto maior produtor de café do mundo. Tem 18 mil produtores associados. 95% são agricultores familiares cadastrados no CAF. Ou seja, oficialmente reconhecidos pelo próprio Poder Público Federal como produtor, como agricultores familiares. Isso eu estou tirando a ideologia. Porque se a gente, né, a ideologia tratada de uma outra forma, leva isso para outro caminho equivocado. Mas nós tratamos isso como negócio. E capacitando essas pessoas para fazerem negócio e para viabilizar aumento de renda, para mudar a perspectiva de vida. Isso é agronegócio sustentável. Agronegócio sustentável. Com o programa de desenvolvimento de preservação ambiental de águas na cafeicultura mineira, que está sendo referência em um projeto de Banco Mundial, em parceria, cooperativas, né, deputado? Organizações, governo, Estado. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas reconheço. Ainda é pouco. Mas eu estou falando isso aqui exatamente para o corporal que você está falando, Medrato. Você falou, Medrato, que eu concordo plenamente. Mas na nossa ótica, o que eu coloquei aqui, o que a gente coloca, é exatamente isso. Quem conhece e sabe o que a gente está fazendo, sabe que nós estamos dando esse tratamento. Realmente, você tem toda a razão, eu concordo. Nós precisamos desmistificar essa discussão em todos os ambientes que a gente enfrenta juntos, né, em muitas batalhas. Mas é a realidade. Dificultar a vida de quem produz não contribui em nada para a implementação dos ODS. E nós ainda enfrentamos muitas barreiras que nós precisamos remover. Inclusive, do ponto de vista, deputado Vitória, da regulamentação de processos. O programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Minas Livre para Crescer, tem sido fundamental para desmistificar isso em muitos órgãos públicos, em parceria com as outras secretarias, com a própria SEMAD. Mas a gente vê que 95% do produtor rural em Minas Gerais é pequeno produtor, agricultor familiar. Mas, infelizmente, a gente vê que ainda as amarras são muito grandes. E um pequeno produtor sendo multado em um milhão de reais, o que inviabiliza a atividade dele. Quando, na realidade, a gente precisa de um trabalho mais assertivo, orientativo, construtivo, para que ele se capacite e tenha possibilidade de produzir de forma sustentável. Porém, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter orientação, ele precisa ter insumos, ele precisa ter uma série de fatores. Mas não simplesmente a gente chegar lá e multar. Como muitas vezes, apesar de todo o esforço desse governo, e a gente tem que ressaltar aqui, reconhecer, o governo Zema tem sido esforçado em essa própria SEMAD, a secretaria, secretária, os secretários de desenvolvimento econômico, mas a gente ainda esbarra numa burocracia, uma burrocracia, porque a burocracia é necessária. Aqueles que não estudaram o tema com mais profundidade ficam falando de burocracia coisa ruim. Não, burocracia é necessária, vai existir sempre o excesso. E a burocracia não eficiente é que é, precisa ser combatida. E é o que o Estado faz, através de programas importantes, mas que nós todos precisamos engajar nesse processo. Por isso que eu ressalto aqui a minha fala inicial, de que nós vamos criar, o que o professor muito bem evidenciou, e que é o propósito do Movimento 2032, né, Adriano? É a rede de parcerias, de articulação para efetividade, na resolutividade dos problemas e dos gargalos. Eu acho que é a contribuição da Assembleia, não tenho dúvida nenhuma. É imprescindível e fundamental. Portanto, mais uma vez, agradeço e parabenizo aqui a comissão, as pessoas dos deputados, pela oportunidade que nos dá de trazer isso. Mas, sobretudo, nós precisamos fazer o nosso dever de casa também, enquanto sociedade, enquanto instituições, para poder implementar ações efetivas e com o apoio do Parlamento, da Casa da Assembleia Legislativa, em parceria com o Governo do Estado, que é isso que nós estamos construindo. E acho que Minas Gerais dá um exemplo belíssimo quando ressalto aqui a presença de Minas, como Estado subnacional, dos poucos do mundo, que está indo para a Conferência do Clima, já no terceiro ano consecutivo, por liderança do Governo Zema, em articulação e parceria com o FIENG, com o FAENG, com o SENG, com outras instituições. E acho até, viu, um desafio, viu, Medrado? Eu acho que todas as entidades empresariais de Minas deviam se fazer presentes, em conjunto, para discutir essa perspectiva. Desenvolvimento, lá na Conferência, desenvolvimento econômico sustentável, mas desenvolvimento econômico. Senão não tem viabilidade nenhuma. Como parafraseando o Ronaldo, descucado. Não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína econômica. As ruínas econômicas da América Latina estão demonstrando países que já foram potência econômica um século atrás, Venezuela, Argentina, em que situação que estão hoje. Por causa, infelizmente, de um viés equivocado. Divisão de países, de mundo. Cuba. Então, assim, nós temos exemplos claros do que nós não devemos fazer. Então, precisamos construir um bom exemplo do que fazer juntos. Muito obrigado. Deputado, se eu me permitir só um complemento, é exatamente na sua fala que você trouxe o problema da falta d'água lá na sua região. É só para registrar que em nenhum momento do debate, ninguém citou que a Copasa trabalha com 38% disso do sistema de distribuição. 38% da água é desperdiçada no sistema de distribuição. Esse é um número oficial. O Diário do Comércio já registrou isso. E a referência nacional me parece que é Santos com 12%. Então, ninguém cita isso. Falta água, falta água. Mas qual o nível de eficiência que a gente trabalha? Independente de ser empresa de capital estatal, capital público ou privado, o nível de eficiência tem que ser cobrado de alguma forma. Os contratos de concessão têm que prever isso. Porque, senão, o ônus fica para a sociedade. Está faltando água? Eu estou informando o senhor que 38% da água captada é desperdiçada no sistema de distribuição. e esse número é oficial. Ele não é meu, não. Raimundo? Sim. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade da sociedade organizada estar presente na nossa casa conversando com agentes fundamentais, constituintes de Minas Gerais. gostaria apenas de comentar em função da conversa do diálogo posterior a minha fala. Primeiro, as questões ideológicas. Esse é um tema que não é de esquerda, não é de direita. Primeiro, as pessoas não se tornam de esquerda. Elas nascem de esquerda. E não se tornam de direita. Elas nascem de direita. É só o senhor lembrarem dos seus familiares, irmãos e primos, criados do mesmo jeito, na mesma família, mas não necessariamente pensam iguais. Pessoal de esquerda no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, é igualzinho o que está aqui. Pessoal de direita nos Estados Unidos, na Europa, é igualzinho. São complementares, olhares complementares de mundo. Complementares. Colocam questões profundas, legítimas, que tem que ter resposta. Então, um estadista, um governante, ele deve ter um olhar de cima. Governar para todos. Para todos. Os ODSs é um olhar de cima. Porque geralmente ocorre no mundo público, no mundo inteiro. Tem esquerda, direita, tem o de baixo, que é dos porões da coisa pública, e tem o olhar de cima que é integrador. Olhar de cima. Os ODSs, essencialmente, é uma pauta do olhar de cima. integrador. Com relação à ideia da economia, ter a ver com as questões sociais ou não, é o seguinte, a competitividade no país, no último levantamento, feito e divulgado em setembro desse ano, entre 64 nações, a parte específica da educação, educação, o Brasil é o lugar 60. é o lugar 60 na competitividade. A educação é um risco para a economia. Por isso que tem tudo a ver a economia com a questão social. É simples assim. O que ocorre? Não tem empresa competitiva sem gente competitiva. Sem pessoas competitivas. Não existe isso. O que ocorre? A média do nosso QI está abaixo da média mundial. O QI do brasileiro está abaixo da média mundial. Isso tem a ver com o quê? Com saúde. Com atendimento ao pré-natal, no pré-natal. Porque a mãe já pegou alguma virose, já compromete o desenvolvimento cerebral do garoto. Quando ele chega ao mundo, se nessa idade da infância, perdão, até os cinco anos, não tiver assistência, não tiver alimentação, as doenças que ele vai pegando vai diminuindo a capacidade intelectual. Então, isso é fundamental. Isso que vocês estão fazendo, olhar o pré-natal, eles estavam comentando aqui, é fundamental. Porque baixo QI a gente perde competitividade. tem a ver com a economia? Tudo. Tem a ver com segurança? Tudo. O que ocorre hoje? Nos matamos, quando falam que o brasileiro é pacífico e tal, o brasileiro é pacífico nada. Nós somos amigáveis, afetivos, a gente recebe bem o diferente. A gente quer mostrar como é que nós somos, queremos saber como é que eles são. Agora, pacífico, nós matamos dezenas de milhares anualmente, morte violenta. Mais de 40 mil, entre 40 mil e 50 mil. O que é isso? É guerra civil não declarada. Isso é a distribuição de renda da forma mais violenta. A história mostra, nunca deu certo isso. 1% ter 50% da riqueza, da sociedade, a história mostra que não deu certo. E a gente fabrica pessoas, ainda produzimos pessoas com deficiências, que não saem, que não partem para o mercado do mesmo patamar, da mesma raia. E saem lá de trás. Tem que pegar ônibus e trem para chegar na raia para começar a competição. E a competição já rolou. Então, esse desafio é enorme, gente. Vamos só encarar a realidade da resposta. Sabemos o que tem que ser feito. Então, eu gostaria que se pudesse, nessa comissão, ser definido um espaço, um encaminhamento de onde que o ODS possa ser conversado, dialogado nessa casa. E um segundo ponto, o movimento Minas 2032 se coloca à disposição da casa para dar suporte ao que se refere aos ODS e na troca de ideias do que fazer, porque nós articulamos a sociedade para isso. Então, eu gostaria que essa casa contasse profundamente com as nossas organizações que estão articuladas no movimento. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Raimundo. Também é o Edilson Cruz que pediu para fazer uma consideração final. É uma rápida intervenção. Os ODS são muito bonitos, mas a população conhece. Nós poderíamos decodificá-los em ações. Ações simples, mas que cada um possa fazer. Porque nós sabemos, a gente teve o privilégio de estudar e conhecemos. Mas o que fazer? Eu acho que cabe a nós orientar o caminho. Através de quê? Decodificar em ações práticas. Era só isso. Obrigado. Doutor Guilherme. Muito obrigado, presidente. Eu estava aqui hesitando, falo ou não falo, porque o que eu tenho para falar é tão mais prosaico, mas é que coincidências geram, de certa maneira, tradições. É o terceiro ano seguido que eu passo 16 de novembro em uma audiência pública. É o aniversário da minha mãe. Então, eu quero mandar parabéns para a dona Anete, que vai estar vendo a gente. Ela não perde uma aparição que eu falo, vou estar na Assembleia, ela vai lá, assiste. Mamãe, te amo. Parabéns para a senhora. E, para ter alguma coisa aqui mais pertinente ao tema, parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa de sugerir esse tema e essa audiência. Agradecer ao deputado Vitório por presidi-la e colocar a Comissão de Desenvolvimento Econômico como uma parceira para que a gente possa tratar dessas questões e colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como, não apenas à disposição, mas como alguém que, ansiosamente, espera que a gente possa desenvolver uma parceria técnica profunda para os projetos e regulações que a gente demanda para melhorar a vida de quem quer produzir, trabalhar, empreender aqui no Estado de Minas Gerais para que a gente possa avançar ainda mais na geração de emprego, de emprego de qualidade e de melhoria de renda da população do nosso Estado. Então, agradeço, coloco à disposição e mando um beijo para a dona Anete com um recado de que eu a amo muito. Muito bem. Mais alguém quer fazer uma consideração? Nossa amiga Adriana. Rapidamente, presidente. Eu só queria, não poderia deixar de dar uma palavrinha final também, resgatando a grande contribuição que o Diário do Comércio já deu para o desenvolvimento e dá, continua dando, para o desenvolvimento socioeconômico de Minas. E, para a gente, de fato, é extremamente especial essa data de hoje, quando a gente faz justamente a ligação de desenvolvimento econômico com a agenda 2030 nessa casa. Isso é de uma importância gigantesca, porque tem tudo a ver. Desenvolvimento econômico, sem preconceito, a gente precisa dele, a gente precisa dos setores produtivos, eles são fundamentais, mas a gente também precisa ampliar o nosso olhar. E é nesse contexto que o Diário do Comércio vem buscando atuar realmente com o jornalismo transformador, para aprofundar e ampliar os debates. A gente precisa de mais rodas de conversa, a gente precisa ampliar os debates, porque, como diz o professor Raimundo, se continuarmos do jeito que estamos, não vai dar bom. Quem tem filho pequeno se preocupa com o futuro. tem muitos sinais já nos mostrando que estamos no caminho errado e a gente precisa repensar as relações. Isso é economia, isso é garantia da longevidade das nossas empresas, da nossa indústria, do nosso comércio, de nós, cidadãos. Então, realmente, um apelo e um agradecimento gigantesco que a gente está debatendo esse tema, essa agenda aqui, nessa comissão, nessa casa. isso é realmente para mim, enquanto liderança de um veículo de comunicação, que estou aqui sozinha como mulher nessa mesa, que também já mostra o quanto temos ainda a avançar. É histórico e tenho muito a agradecer. Aqui, desculpa, eu tenho uma mesa complementar lá embaixo, tem outras mulheres, mas eu acho que a gente precisa ocupar um espaço maior. Aí, a gente, de fato, alcança também uma transformação, porque o feminino e o masculino, eles precisam estar bem integrados. Acredito que nós estamos caminhando para isso. É a maior bancada feminina da história da Assembleia, não é, Arantes? Estamos avançando, estamos avançando. Arantes que está aqui há mais tempo, sabe o quanto que isso faz a diferença, o quanto que essa sensibilidade faz parte aqui, permeia o nosso trabalho. Antes de passar para o Arantes, para as considerações, eu, na condição aqui de vice-presidente dessa comissão, estou no meu primeiro mandato, cheguei aqui, fui convidado a estar nessa comissão, que eu acho, talvez, a mais importante da Assembleia. E eu fiquei muito, estou muito contemplado pela fala do Medrado, no seguinte aspecto. Eu costumo dizer, e vou continuar dizendo, que não existe desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, se não houver investimento. E por que eu falo isso? Mais uma vez, eu gosto de dizer isso, eu sou ali de Ribeirão das Neves, que é uma cidade colada na capital. E aí, a sensação que dá, ao longo dos anos, a sensação que eu tive, estou aí com os meus 43 anos de idade, nasci, cresci lá, e tive a sensação de que nós éramos ali o vale do Jequitinhonha da região metropolitana. Um lugar de especulação imobiliária, um lugar que cresceu desordenadamente, e tive a oportunidade de, em 2016, ser vereador lá, depois eleito vice-prefeito, na chapa do meu grande amigo e irmão, o prefeito Juninho Martins, que ali está. Fomos eleitos em 2016, reeleitos em 2020. tive a oportunidade de ser secretário ali, e sempre com uma convicção. Se nós não desenvolvermos economicamente, a cidade jamais sairia do fundo do poço que ela se encontrava. E aí, Medrado, eu só posso ser contemplado com a sua fala, porque, para que isso aconteça, para que a gente consiga falar isso sem nenhum preconceito, precisa ter mudança de paradigma. Eu me recordo que, ali em 2017, quando nós criamos na cidade a Companhia de Desenvolvimento, para alguns tiravam risos. Ribeirão das Neves, que precisa de tudo, vocês estão criando uma agência de desenvolvimento? Criamos, sim. Mas uma cidade, que os dados também não são meus, ela é do Tribunal de Contas, e hoje, com as redes sociais, com o advento delas, ao passo que as redes sociais também deram voz aos imbecis, ela, para quem sabe, se utilizar corretamente a ferramenta, vai ter acesso à informação de qualidade. Esses dados não são meus. Mas uma cidade, que em 2017, quando nós pegamos, tinha 498 milhões de orçamento executado, uma cidade de quase 400 mil habitantes, que, comparado aí com a nossa Uberlândia, que tem quase 6 bi de orçamento, salvo engano, você vê a diferença, a concentração de riqueza, distribuição. E, quando a gente chega, já ao final do segundo mandato, eu fui reeleito vice-prefeito, mas deixei a prefeitura, o ano passado, para concorrer, e vencer as eleições, está aqui, nós vamos ter lá, o ano que vem, uma cidade que tinha, em 2017, 498 milhões de reais executados no ano, nós estamos passando de um bi, de orçamento executado, em oito anos de governo. E sabe o que eu tiro disso, a lição que eu tiro disso? Para eu ter a convicção de dizer, que não se tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, social, sem investimento. O governo secretário, ele precisa trabalhar, e muito para os que mais precisam dele, mas para quem em tese não precisa, ele só não pode atrapalhar. Então, é preciso ter desburocratização, legislação mais eficazes, que consiga traduzir isso em investimento, atrair investimento para a cidade. Nós vamos inaugurar lá agora, no dia próximo, dia 23, salvo engano, um investimento externo de uma empresa chamada Barzel, de São Paulo, um dos maiores centros de distribuição da região metropolitana, um investimento de 300 milhões de reais. desburocratização, então, quando se tira o que nós precisamos falar, desenvolvimento econômico, de desburocratizar, tira de dentro de um ambiente burocrático, que leva para um ambiente de negócio, que é o que o governador Zema tem feito muito bem, através do Investe Minas, é preciso salientar isso aqui, nós vamos conseguir, de fato, discutir desenvolvimento econômico, sem preconceito. Então, eu estou muito feliz de trazer aqui essa experiência, que o que nós, como gestores, parlamentares e organismos, precisamos é o seguinte, deixar de querer de inventar a roda. Isso eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer para a gente ter aí um Estado muito mais pujante, um Estado que traduza tudo aquilo que é possível investir aqui e a gente consiga estar no patamar que o Estado merece. Então, Arantes, estou muito feliz, te parabenizar pela iniciativa e, engrandecido aqui por esse trabalho, a sua iniciativa, essa comissão se torna uma parceira orgânica daqui em diante, para que a gente avance aí de forma pragmática, como foi colocado aqui pelo professor Raimundo. Parabéns pela iniciativa e conto com essa comissão. Muito obrigado, meu amigo Vitória, obrigado mesmo pela atenção de estar aqui conosco para a promoção dessa reunião, porque eu fiquei preocupado porque após um feriado os deputados viajam para as bases e eu fiquei com medo de estar sozinho aqui. E você não só contribuiu e muito, pode ter certeza. Mas, viu, Medrado, eu compartilho com você aí o seu pensamento do desenvolvimento econômico, porque falo que o melhor projeto social é renda, é dinheiro no bolso das pessoas, porque eles giram, e dos pequenos eles giram tanto que eles giram, eles giram e voltam nele mesmo. Não tem outro caminho, não. E quando você fala aí do preconceito, com a produção, com quem produz, com o empresário, isso é tão latente e preocupante e chateia a gente, né? E até a prova do Enem, né? Que pena, né? A prova do Enem, ela veio aí com uma proposta de desvalorização do agro. Eu tive a oportunidade de acompanhar o governador Romeu Zema lá em Xangai, né? na Feira Internacional, então, não só na feira, mas também em várias agendas, por sinal, muito vitoriosas, graças aí à confiabilidade que o nosso governo Zema impõe hoje nesse Estado, né? E também a FIENG, que foi proporcora desta visita, e destas participações, inclusive, muito, bastante representativa, mais de 150 empresários mineiros, aí liderado pela FIENG, pelo competente nosso amigo Flávio Rossi, e numa feira dessa, eu que sou do Argos, sou do Campo, e também do desenvolvimento econômico, sempre participei desta comissão, agora não sou mais, pelo fato de eu estar na secretaria da Assembleia, a gente não pode, legalmente, participar diretamente como membro da comissão, né? Mas estamos aqui valorizando e fortalecendo. E aí, numa feira dessa, você vai com aquele pensamento, o que nós vamos poder vender para esse povo, além de comida. Eu confesso que eu não ganho. O pessoal está muito na nossa frente. Quando você fala que a China virou um capitalismo, é, com 400 milhões de ricos, o dobro da população brasileira, o pessoal, num ânimo. E numa evolução, foi há 10 anos atrás, era difícil andar na rua da Xangai, apesar que é uma das cidades mais envolvidas do mundo, porque eu sou alérgico a uma caixa de cigarro, mas só quando você está perto ou seca eu não fico, viu? Mas fumava-se tanto, fumava-se tanto e bebia-se tanto na China que você fala, mas o povo não tem muito juízo, não. Até nisso, nem na rua eles não fumam mais. Você não acha um toco de cigarro no chão, você não acha nada. E você vai na feira, e qual a conclusão que eu cheguei? Óbvio que eu não vi 10% da feira, porque ela é grande demais. Mas a gente procurou, e alguns amigos falaram, dá uma sondada nessa área, vai e tal. A única coisa que nós podemos vender para esse povo é comida. A única, que eu percebi. Minha conclusão foi essa. E... E é quando se fala de tecnologia, estou muito na nossa frente. Infelizmente, não. Infelizmente, que estão bem, né? Agora, podemos avançar muito e aprender com eles. Mas, então, quando tem esse preconceito com o agro, realmente, aí, o futuro do Brasil nos preocupa muito, porque realmente é o meio que ele tem onde avançar. E aí, quando se fala de sustentabilidade, Minas já é um protagonista grande na produção, com safras importantes, geração de emprego, mas Minas pode produzir muito mais. Nós temos, o Brasil ainda tem 60 milhões de hectares de áreas abertas, que você não precisa cortar uma árvore para inserir no sistema de produção de alto nível, que hoje estão com baixíssima produtividade. sustentabilidade. Ou seja, quando se fala de sustentabilidade do mundo, o Brasil tem um papel decisivo nisso. Porque sustentabilidade começa com comida, não é? Quando se fala do QI, como é que nós vamos resolver o QI? Põe comida na boca das pessoas. Quando eu vejo que no nosso Estado, hoje, nas escolas, que não tinha merenda, hoje tem, quando a escola é integral, ela tem cinco refeições, essas crianças, vai ter um QI melhor. Não tenha dúvida. Começa a andar lá na creche. Ou seja, falar de sustentabilidade no Brasil e no mundo passa pelo Brasil e passa por Minas Gerais. Nós temos aí a nossa responsabilidade muito grande nisso. Mas só dando mais uma pincelada na questão do social, por mais que o Estado está aqui a C10 que é prova disso, tem os programas, por mais que o governo federal tenha, mas quando você pega, quais são as duas entidades mais importantes que se fala de social? A PAI e a ZIL. A Sarah trabalhou aqui, sabe, os prefeitos chegam, os vereadores chegam, quando fala de projeto social, a PAI e a ZIL. Pega o orçamento deles lá e vê de onde que vem a maior contribuição. Iniciativa Privada. é as festas dos Vicentinos, é os almoços da ZAPAI, mas até para ter esses almoços e ter as festas dos Vicentinos, tem que ter a pessoa que tem que ter renda, porque primeiro ele tem que cuidar da sua família, para depois fazer o social. Então, ou seja, o empresário, o trabalhador, o produtor, ele precisa ter renda, até para fazer o social, que o Estado muitas vezes não faz. mas na nossa região tem um exemplo fantástico, que é o Hospital do Câncer. Acredito que hoje quase a metade do recurso que entra no hospital vem dos projetos dos eventos beneficientes. Agora, se alguém deu um boi, é porque primeiro ele cuidou da sua família, para depois ele dar o boi para o reivão. Mas é por aí. Agora, sendo prático, e o professor ainda colocou isso, que nós não podemos ficar só nessa audiência, da televisão, o Diário do Comércio amanhã faz uma bela reportagem, não só amanhã, mas como sempre tem feito, é um jornal que põe o Estado para cima e que promove as coisas boas desse Estado e do Brasil. Mas nós temos que ter ação positiva, sim, sabe, Vitória. E aí, o que nós temos que fazer? Aqui a nossa consultoria, copiar principalmente as apresentações que teve ali, colocar isso de forma muito clara dentro desta casa, na mesa da Assembleia, e levaremos ao presidente da Deu, podemos levar nós dois juntos, o presidente desta comissão, que é o Roberto, para que crie realmente um espaço adequado para não ficar apenas na audiência pública, não ficar amanhã, já as pessoas não lembram mais do que foi falado aqui. Mas se assim, um documento aí buscando ações permanentes, fomentar o assunto, não só o assunto, mas a prática também, inclusive, o próprio Divermo falou aqui, de orçamento, onde nós possamos avançar também em programas que venham melhorar a vida do nosso cidadão. até por aí, eu agradeço tudo, fiquei muito feliz com a audiência, com a participação de todos, e que Deus nos proteja. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos delas, oriundos, e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e horário do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros da próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e se encerra os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado.